Luiz, depois da derrota para o Vitória por 6 a 5 no domingo, aqui mesmo na Fonte Nova, esses últimos três dias para o Bahia foram muito mais de conversa do que propriamente de treinamento. E o Fábio é um dos jogadores que tem maior esperança de gols da torcida do Bahia essa noite, classificar realmente o Bahia para a próxima fase. Boa noite, Fábio. Boa noite. Primeiramente a gente vai em busca dessa classificação aí. E quem sabe com o gol do Fábio Saci. Vocês conseguiram tranquilidade? Com certeza, esses dois dias aí foi de tristeza, mas a gente tem que levantar a cabeça e fazer um bom jogo aqui hoje e sair com o resultado positivo com a classificação. Obrigado. Fábio, Fernando e Saraiva. Ok, Ivan. Para o Fluminense o jogo vale muito, vale amenizar um pouquinho. A pior campanha do clube na história do Campeonato Carioca. Vale continuar sonhando com a Taça Libertadores da América. O objetivo que o clube persegue aí nos últimos anos. Ao meu lado o técnico interino Vinícius Eutrópio. Vinícius, o Renato Gaúcho veio do Rio de Janeiro, do aeroporto aqui em Salvador, ele veio direto para o estádio. No vestiário, como é que foi o bate-papo? Ele participou ali, ele passou alguma coisa para os jogadores, para você? Boa noite. Boa noite a todos. Ele teve uma breve apresentação, né? Rápida e óbvio. Transmitiu algumas palavras de pensamento positivo. Colocou um pouquinho também da sua forma de trabalhar. Mas sempre voltado à partida, que é o mais importante no momento. Você está com o radinho, né? De que foi a ideia, Vinícius? Foi sua ideia? O Renato pediu que você ficasse com o radinho para ele passar alguma orientação, alguma coisa? É um trabalho já, a forma que ele trabalha dessa forma. Ele também bate com o que a gente trabalha em grupo. Ele já vai ficar em cima nos auxiliando dentro do possível. Foi passado um pouco da forma que a gente vai atuar e pretende. E sem dúvida, para mim, é excelente, porque eu ganho um reforço aqui, uma ajuda de peso. Obrigado, bom jogo. Luiz Roberto. Ok, Fernando Saraiva. O Bahia começa o jogo classificado, porque na Copa do Brasil, saldo de gols, né? No confronto é o primeiro critério para desempate, ponto, saldo de gols. E depois, gols marcados como visitante. Então, como foi um a um no Maracanã, está aí o Renato Gaúcho falando no radinho, com o branco ali ao lado dele. Como foi um a um no Maracanã, o 0x0 classifica o Bahia. Ou seja, o Fluminense precisa de gols, se quiser pensar em classificação, Sérgio Noronho. O Fluminense precisa vencer por dois motivos. Para se reabilitar diante da sua torcida, porque foi mal no campeonato do Rio de Janeiro. Vem vindo mal, vem trocando de técnico. Estamos agora no quarto mês, é o terceiro técnico. E o Fluminense precisa também garantir a sua classificação na Copa do Brasil. Mas enfrenta também um adversário com problemas. Por quê? Porque o Bahia vem de uma derrota, domingo para o Vitória. E isso, para o torcedor do Bahia, é imperdoável. Portanto, são dois times na busca da reabilitação. Essa derrota para o Vitória foi no quadrangular decisivo do Campeonato Baiano, primeira rodada. Os times têm ainda a companhia, o Vitória e o Bahia, do Atlético de Alagoinhas e do Poções. E o jogo foi sensacional. O Bahia fez 1x0. Vitória virou para 2x1. O Bahia virou para 3x2. O Vitória virou para 5x3. O Bahia empatou 5x5. E aos 48 minutos, o Índio fez o gol da Vitória. Do Vitória, por 6x5. Quatro gols do Índio. O único jogador a fazer quatro gols no Bavi. Autoriza, Arício Pena Júnior. Bola rolando. Está valendo. Começa na Fonte Nova. Valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Bahia e Fluminense. 0x0. O Bahia começa jogando e se classificando. Porque empatou em 1x1 no Maracanã. Aí o Moré. Um dos destaques do Bahia nesta temporada. O Cearense Moré. Sempre feito seus golzinhos. Trabalho para a direita com o Marconi. Arturzinho mudou demais o time em relação àquele que disputou o Bavi no último domingo. Mudou os dois laterais. Mudou um zagueiro. Trouxe um volante para a lateral. Mudou o outro volante. Trocou o homem de criação. Fez 5 modificações no time. Está aí o Arturzinho. Está apilhado logo nesse começo o Arturzinho. Está jogando o time do Fluminense com o Aroca. Que era dúvida. Uma virose. O Aroca e o Júnior César. Mas os dois passaram nos testes de vestiários. E estão aí jogando. O Aroca está com a bola, inclusive. Se mandando ali pela direita. Veja a marcação entre Madeira. Aperta o Avni. Ele tenta botar na frente. Vem o Fausto também na marcação. O Fausto chegou e tocou a bola. Tocou por último no Aroca. E saiu em lateral favorecendo o time do Bahia. Rafael Moura é titular do ataque do Fluminense. Ao lado do Alex Dias. O Fluminense tem comentado muito. Nas Laranjeiras tem sido comentada muito a possibilidade da contratação do Washington. Aquele do Atlético Paranaense. O artilheiro do brasileiro. O maior artilheiro dos campeonatos brasileiros. E aqui o Bahia tomando a iniciativa com o Fábio Saci. O Washington está no Japão. O Fabinho sai jogando. E a bola tocada vai saindo para fora. Explodiu por último no Fabinho. A dividida com o Avni que você vê aí. Que é um garoto. Cobrando. Tocando para o Danilo Rios. É muito abridoso para a esquerda. Cruzamento incrível. Mas o Moré passou notado e não tocou na bola. E a torcida do Bahia vem junto com o time. Incrível foi a desatenção do Fluminense na lateral. A jogada nasceu de uma cobrança de lateral. E a defesa do Fluminense inteiramente desatenta. O Fluminense aqui precisa de gol. O Bahia 0x0 se classifica para as quartas de final. E o vencedor deste confronto na próxima fase enfrenta ou o Atlético Goianiense ou o Atlético Paranaense. E o Bahia vai lá pela direita. Chega Luiz Alberto. Recomeça com o goleiro Fernando Henrique. No primeiro jogo o Atlético Goianiense venceu por 3x1 no Serra Dourada. Neste confronto sai o adversário de quem sair deste aqui. Aí vai chegando o Rafael. Acompanha o Danilo Rios na marcação. É uma revelação do Bahia. Esse camisa 10 aí do Danilo Rios. Rafael sai jogando pelo time do Fluminense. Fez bem o giro. Aroca pedindo. Chega tocando o Avni. A bola saiu em lateral favorecendo o time do Fluminense. Lembrando que o Botafogo vai empatando com o Curitiba em 2x2 no Maracanã. Resultado que classifica o Botafogo. O Botafogo venceu o primeiro jogo lá em Curitiba por 1x0. Outro jogo que começou às 8h30. Figueirense e Gama. O jogo está 1x1. Na primeira partida o Figueirense venceu por 4x2. Portanto, neste momento, o Botafogo vai se classificando no Maracanã. E o Figueira vai se classificando lá no Orlando Scarpelli em Florianópolis. Botafogo enfrenta, provavelmente, o Botafogo está se classificando agora. Mas o jogo está aberto, né? O Atlético Mineiro que joga contra o Havaí e venceu lá em Santa Catarina por 2x0. Aí você vê o domínio do Emerson Cris. Faz o levantamento. Está na segunda trapa. Tentou fechar o Marconi. O bora passou, vai ficando com o Luiz Alberto. Aí você vai jogando com o Júnior César. O jogo começa corrido na Fonte Nova. Recebe o Cícero. Devolve para o Júnior César. Alex Dias vai pelo comando. Se apresenta também o Davi. Está no chão. O juiz está marcando a falta. José Roberto Wright e Alício Pena Júnior. Arbitragem da FIFA para o jogo desta noite aqui na Fonte Nova. Boa noite, Wright. Boa noite, Luiz. Um amigo da Globo. Muito boa noite. É o Alício Pena Júnior. É um bom hábito. É o primeiro cartão amarelo em função daquela entrada em que o jogador do Fluminense é atropelado. O cartão amarelo muito bem aplicado. Víamos, inclusive, juntos no avião. Tivemos a oportunidade de conversar com ele. Estava animado para o jogo. Achou que ia fazer uma boa arbitragem. Está num bom momento. Cresceu do ano passado para esse ano. Principalmente do controle da parte disciplinar. Nós acabamos de ter a prova disso. E espero que ele faça um excelente trabalho. O cartão amarelo foi para o zagueiro Emerson. Que, aliás, é uma das novidades do Arthurzinho para o jogo desta noite, né? Vinha jogando o Ebert como zagueiro titular. Aí você vê a preocupação do Paulo Mussi. No Maracanã há um pênalti para o Botafogo. E aqui a falta favorecendo o jogo contra o Coritiba no Maracanã. Está 2 a 2. A falta favorecendo o time do Fluminense. Vem cobrança. Olha o levantamento. O Paulo Mussi saiu de soco. Tirou. Foi para a dividida lá o Davi. Ela fica com o Avni. Tentou a arrancada. Acabou perdendo. Alex Dias recebe pela direita. Movimentadíssimo o jogo nesse começo. Ela vai sobrar pela esquerda. O Thiago tentou o chute. Saiu batendo em todo mundo. Essa bola sobrou lá atrás com o Emerson. Dá um chutão para fora. O lateral favorecendo o time do Fluminense. O Emerson gritando com seus companheiros. A bolinha começa a trabalhar na tela da Globo. Dodô de pênalti. Vira para o Botafogo. Agora Botafogo 3. Coritiba 2. Coritiba tem que vencer o jogo para se classificar. E agora qualquer vitória classificaria o Coritiba. O Botafogo venceu por 1 a 0, né? O Coritiba se classificaria naquele critério do gol feito como visitante. O Botafogo joga pelo empate nesse jogo do Maracanã. E vai vencendo, abrindo 3 a 2. Jogo já no segundo tempo. Vai o Aruca. Marcação ali do Avni. Ele recua, tocando para o Rafael. Ficou no chão. Queria a falta do Humberto. O Alício Pena Jr. marcou. O Danilo Rios está dando uma bronca no Alício Pena Jr. E o Alício está dando uma enquadrada no Danilo. Os dois ficaram ali discutindo. O Danilo que é muito jovem, tem só 18 anos. E aí a gente está revendo o lance da falta, José Roberto Reit. A falta é clara. Você vê que ele é atropelado. Jogadores do Bahia reclamando. E o Alício em cima divertiu-os verbalmente. Ficou de bom tamanho a advertência verbal, Reit? Ficou, ficou. Porque foi aquela reclamação. Ah, não fiz. Todo jogador diz que não foi na bola ou que não fez a falta. Sempre. Por mais perigosa que seja a jogada. Júnior César vai lá para a cobrança da falta. Luiz Alberto está na grande área. Tiago Silva também. Rafael Moura e os dois jogadores na barreira. Vem o levantamento. Subiu o Emerson, tirou. A bola volta no Arouca. Arruma para o Júnior César. Posição legal do ataque do Fluminense. A bola foi muito forte. Paulo Mussi saiu para fazer a defesa. A posição foi excelente do Paulo Mussi para o Moré. Moré que se chama Reginaldo. Moré é apelido de criança. Veja o levantamento para o Danilo Rios. Habilidoso na perna esquerda. Levou o Danilo Rios. Tocou na ponta esquerda agora para o Avni. Avni domina. Levanta para a área, para o Saci. Voltou no Danilo Rios. Arrumou. Tentou a jogada. Olha o chute. GOOOOOOOL! DO BAÍA! Emerson Cris, número 8. Danilo Rios fez a jogada. Quando ele tentava a finalização, a bola sobrou para o Emerson Cris. De pé direito, meio que escolhendo o canto. Aos 7 minutos, o jogo começou a todo vapor. E o Bahia se aproveita. Desse início eletrizante de jogo. Frenético de jogo para fazer 1x0. E vem com o Avni. Tentou o chute. A bola bateu ali no Fabinho e vai sobrando lá atrás. Bom, Sérgio Noronha. É um jogo realmente frenético nesse começo dos dois lados. O Bahia se aproveita, faz 1x0. E está na frente, aumentando ainda mais a vantagem para buscar a classificação. Noronha. Se o Fluminense não melhorar a marcação ali do lado direito, é por ali que o Bahia está chegando com o perigo. Vai ficar pior ainda para o Fluminense. O Fluminense, a defesa está marcando muito mal, perdendo os rebotes, inclusive, e permitindo que o Bahia chegue facilmente pelo seu lado esquerdo. O 0x0 já classificava o Bahia. Agora, com o 0x0, o Bahia amplia a vantagem. Em caso de o Fluminense empatar, que é um golzinho, 1x1 leva a decisão para os pênaltis. Somente quando nós temos ou vitória e derrota pelo mesmo placar, ou dois empates exatamente pelo mesmo placar na Copa do Brasil, é que a decisão da vaga acontece nos pênaltis. E a torcida do Bahia joga muito com o time. Toda vez que a gente tem esse contato com a torcida baiana, fica claro por que o baiano tem essa paixão diferenciada pelo futebol. É realmente impressionante. Domingo, nós tivemos o maior público do ano no futebol brasileiro, 61.800 pagantes no Bavi da Fontenã. E a falta sobre o Cícero. O Humberto fica ali, não fiz seu juiz, não fiz nada. Olha isso, o Penagino marcou. E a gente revê o lance para o Wright interpretar. A falta foi clara. O Humberto vai no corpo do adversário, impede. E é o jogador que mais reclama nesse jogo pela equipe do Bahia. Já é a quarta reclamação que ele faz assintosamente. E vem cobrança de falta para o time do Fluminense. Concentrado aí o Rafael para fazer a cobrança e a bolinha está anunciando que tem rede balançando na super quarta. Aí Rafael na cobrança de falta. Alício Penagino faz ponderações lá para os zagueiros e atacantes. Não quero agarra, agarra. Aí vem o Rafael, fez o levantamento, o desvio na primeira trave do Thiago Silva. A bola vai para fora. E houve o desvio, a bola saiu. Aí escanteio favorecendo o time do Fluminense. Gol na Libertadores da América. Richard Lisson faz um para o São Paulo, zero para o Aldax Italiano. O jogo é muito importante pelo grupo do São Paulo, o grupo que está sendo definido hoje. O São Paulo jogando com o Aldax Italiano. E o Necaixa, olha o cruzamento. Emerson tocou para a linha de fundo, é mais um escanteio. E o Necaixa jogando contra o Aliança Lima, neste grupo 2 da Libertadores. O São Paulo já é o líder com 10 pontos. Se vencer o jogo, porque o Aldax é o segundo, fecha a participação como um dos primeiros colocados. Analdavi para fazer a cobrança de escanteio para o time do Fluminense. Ele reclama um pouco da pouca distância que teve ali para efetuar a cobrança. Volta com o Davi. Fez o levantamento. Luiz Alberto vai subindo. Rafael Moura tocou atrás. A bola fica com o Ávila, mas o Juiz está marcando com uma falta do Luiz Alberto. Lá na segunda trave, o Bandeirinha não marcou o impedimento. Não fez nenhuma participação, não. O Rafael Moura faz uma parede ali. E aí o toque de cabeça. Você viu alguma irregularidade? Mas mesmo que tivesse irregularidade, a equipe do Bahia saiu jogando. Tinha que ter dado a vantagem, optado pela vantagem, para não prejudicar a equipe do Bahia. O Fluminense já estava dormindo quase no meio campo. Errou o Alice Panajuna nesse ato. Paraíso Tropical. Amanhã, logo depois, do Jornal Nacional. Aí o Vinícius Eutrópio. 40 anos. É jovem o Vinícius Eutrópio. Durante seis anos consecutivos, você vê agora o Arouca. O Vinícius Eutrópio foi coordenador de futebol do Atlético Paranaense. E aí veio para o Fluminense exatamente nessa função. De coordenador técnico. A expressão usada é a nomenclatura que o Fluminense usa para a função dele. Aí o Moret dominando. Tentou o chute de esquerda. Agora vai para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Volkswagen. Perfeito para a sua vida. Bahia e Fluminense é um clássico do futebol brasileiro, né? De muita história. São 50 jogos ao longo de toda a história. O Fluminense tem uma ampla vantagem. O Bahia venceu nove vezes. O Fluminense venceu 23. Pela Copa do Brasil, entretanto, é a primeira vez que os times estão num confronto, né? Quinta-feira passada foi um a um e hoje definindo o time que vai se classificar para as quartas de final. E o jogo mais importante. Pelas semifinais do Campeonato Brasileiro de 88. O jogo foi em 89. Os jogos foram em 89, né? Zero a zero no Rio. E dois a um para o Bahia de virada aqui na Fonte Nova. Aliás, naquela semana o Bahia ganhou do Fluminense e do Inter no primeiro jogo da final. São os dois maiores públicos da história da Fonte Nova. 110 mil pagantes em cada um deles. Evidentemente que todo mundo que comprou ingresso não entrou. Aí o Aroca pela direita. Davi passa e pede. Ele recebe. Vem o Emerson na marcação. Saiu bem. Mas o Bandeirinha está marcando a falta. Ele está reclamando, fazendo gestos. Já tem cartão amarelo. Desse jeito ele dá mole para o juiz. Olha a entrada dele aí, Raid. É, você vê que ele desliza. Ele não atinge diretamente o jogador do Fluminense. No primeiro momento. Olha, ele estica a perna. Derruba o jogador do Fluminense. A falta em cima do assistente. O Marco Dostarque Santiago. Ele marcou corretamente. Agora essas reclamações dos jogadores do Bahia. Se o Placado Fluminense conseguir, por uma hipótese, virar o resultado, aí elas vão se acentuar muito mais. Júlio César vai para a cobrança da falta. Ele pede para tirar a bola de lugar. Ele levanta ali a bola. Avisa o juiz. Os jogadores do Bahia que estão na barreira. O assistente foi lá. Deu ok. Paulo Múcio orientou os jogadores. Andaram um pouquinho mais para a esquerda dos dois da barreira. E o Júlio César vai na cobrança. Tiago Ciga está na bala. Olha o levantamento. E olha a bolinha trabalhando. Agora vai sobrar com o Rafael. Aí o Arouca. Aliso Penajuro marcou falta do Arouca. Em cima do Fábio Saci. Falta favorecendo o time do Bahia. A bolinha trabalhando nesta quarta-feira. Sete jogos pela Copa do Brasil. São Paulo é time brasileiro na Libertadores. E é gol na Copa do Brasil. Gol no Maracanã. O Coxa empata. Agora Botafogo três. Coritiba também três. Botafogo venceu o primeiro jogo. 1x0 está se classificando. Aí o Alex Dias recebendo na área. Foi para o drible. Ganhou o Alex Dias. Adiantou muito. Saiu o Paulo Múcio tranquilo para fazer a defesa. O Henrique faz o segundo gol dele no jogo no Maracanã. O terceiro para o time do Coritiba. O outro foi marcado pelo Túlio. Túlio que também fez o primeiro gol do Botafogo. Alúcio Flávio o segundo. E o Dodô de pênalti o terceiro. Seis gols no Maracanã. 3x3. Entre Botafogo e Coritiba. Saiu jogando o Emerson tocando para o Rogério. Aí na direita quem chega é o Marconi. É volante de origem o Marconi. Arturzinho evidentemente depois de um clássico de 11 gols. Perder por 6x5. Para o Vitória no clássico no Bavi. Dos mais tradicionais clássicos do futebol mundial o Bavi. Chama atenção não só dos brasileiros. Mas tem repercussão mundial o Bavi. Por tudo que envolve esse clássico. Toda a magia que nós temos aqui na Bahia. E evidente que ele mudou o time. Tomar seis gols no clássico. Mudou especialmente o sistema defensivo. Aí o Rafael. A Arouca devolve no Rafael. Mais atrás é o Thiago Silva quem chega para fazer o domínio. O Bahia vai vencendo por 1x0 o gol do Emerson Cris. Alex Dias arrumando para o Arouca. Aí o Arouca tentou o chute. Paulo Mussi faz a defesa. E na sequência o Rafael Moura comete a falta. Foi brigar pela bola. Chute do Arouca foi forte com efeito. Boa defesa do Paulo Mussi. E o Fluminense não tem outra alternativa a essa altura. Está perdendo por 1x0. O Bahia ampliou ainda mais a vantagem. Tem que buscar o gol de qualquer jeito, né Sérgio? Tem, mas tem que se organizar. O time do Fluminense está muito desorganizado. Principalmente no setor defensivo. A saída de bola está sendo só por um lado. O seu lado direito. Exatamente o lado que é explorado pelo Bahia. O Fluminense tem que se cuidar. Tem que variar um pouco os seus ataques. Falta sobre o Moré. Thiago Silva dá uma olhadinha ali para o Alício Pena Júnior. Não concordando. Agora o Alício mostra o apito para o Danilo Rios. O Danilo Rios, o camisa 10, mais uma vez é dividido. Do Moré com o Thiago Silva. E aquele cotovelo caracteriza? Falta mesmo, Wright? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o jogador sobe em direção à bola. Ambos subiram. E na minha opinião, não houve nenhum empurrão do quarto do jogador do Fluminense. Errou o Alício. O Danilo Rios está ali próximo da bola. O Emerson Cris fica à frente dele. Ele é canhoto. E aí ele vai receber para fazer o cruzamento. A bola acabou batendo no Júnior César. O Danilo Rios fez dois gols de falta. No bavido último domingo. Alex Dias brigando pela bola. Mas o Fausto fica com ela e recua para o Paulo Mussi. E na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano pelo Bahia, ele também fez dois gols de falta. Em jogos diferentes aí. O que já o credencia como jogador diferenciado no chute, né? Com a esquerdinha, com o pé esquerdo. Luiz. Diga. E o Danilo Rios, depois que ele marcou os dois gols no Bavi, ele foi substituído pelo Arturzinho. E a torcida não se conformou com isso. E aí até culpou o Arturzinho pela derrota para o Vitória. É, o Danilo Rios que não é titular, não vinha sendo titular, né? O Rafael Bastos é o jogador de criação do time. E hoje o Rafael está no banco. Aí o Júnior César. Renato Gaúcho, contratado pelo Fluminense, está aqui na Fonte Nova. Assistindo das tribunas ao jogo. E conversando pelo rádio com o Vinícius Eutrópio, o coordenador do Fluminense, que está respondendo interinamente pelo time hoje. Tem muito o que conversar os dois, hein? Porque o Fluminense até agora, um bom ataque, ainda há pouco. Um chute forte do Aron. Olha aí. Rafael recebendo ali pela direita, adiantou, ficou no chão, queria a falta. Aril Supernajú não entendeu que o lance foi normal. E marcou só o tiro de meta na dividida do Emerson. Mas foi falta. Se o Fluminense vai tocar lá, ele é atropelado. Ele se projeta, já vinha desequilibrado, é bem verdade. Mas o jogador do Bahia, ele se joga, o Emerson se jogou contra ele. E a falta não foi marcada. Concluindo, Sérgio. Não, eu estava dizendo que o Fluminense tem que se arrumar um pouco mais. Olha aí o Renato e o Branco. Os dois devem estar, nesse exato momento, pensando o seguinte. Temos muito trabalho pela frente. Aí o Thiago Silva. Teve um gol na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense faz 1x0 sobre o Atlético Goianiense. Ainda assim, o Atlético Goianiense, pela vitória por 3x1 no Serra Dourada, continua se classificando, por enquanto, para enfrentar o Bahia, que está saindo aqui desse confronto. Se mandando mais uma vez pela direita, o Humberto tentou o chute de longe. Ela vai muito pelo alto, vai saindo. Está dizendo que não ouviu ali para o Ave, no lateral esquerdo, que ficou livre, pedindo o Emerson Cris, que chutou essa bola de pé esquerdo. Do autor do gol do Bahia. Aí, mais uma vez, o Rafael Moura, ano passado, esteve no Corinthians. E aí, o autor do gol, o Emerson Cris. Olha lá, vai ficando lá na direita com o Rogério. O Rogério foi revelado pelo Ipitanga, aqui do futebol baiano. Aí, tentou uma incursão pela Alemanha, mas não deu muito certo, não, e voltou para o Bahia. Aí, o Fábio Saci. Luiz Alberto chega tocando o lateral, favorece o time do Bahia. Melhorou demais o público. Assim que o jogo começou, olha, me atrevo a dizer que estamos passando de 30 mil pessoas na Fonte Nó. É impressionante essa torcida do Bahia. A torcida baiana, não é só do Bahia, é do Vitória também, é. Aí, se mandando pela esquerda, o Avni tenta o drible. Acabou perdendo, o Rafael chegou cortando. Mas é por isso que eu quero ver um Bavi na primeira onda do Brasileirão. Tem que voltar os dois. Que é o lugar desse clássico, né? Que os dirigentes façam por menecer a presença na Série A do futebol brasileiro. O Bahia está na Série C e o Vitória na B. Está jogando aí o Luiz Alberto. 19 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Maracanã segue 3 para o Botafogo, 3 para o Coritiba. Figueirense, Gama 1 a 1. Atlético Paranaense 1, Atlético Goianiense 0. São os resultados com o placar movimentado na noite desta quarta-feira. Além de São Paulo 1, Aldax Italiano 0 pela Libertadores. Gol do Richardson. O Júnior César recebendo ali pela meia-esquerda. Rafael Moura vai pelo comando, ele toca. Rafael Moura faz ali a parede, né? Tenta de costas para o gol trabalhar com o Júnior César. Acabou desarmado. Chutando o Rogério para o ataque. Luiz Alberto subiu. Danilo Rios mostrou a habilidade. Levou a marcação do Rafael Danilo Rios. Ficou com a bola. Protegeu o pé esquerdo. Tocou para o Moré. Levou para o pé direito. Tentou bater, foi travado. Voltou para o pé esquerdo. Chute cruzado de novo. O Thiago tirou. Agora voltou no Moré. E o Thiago mais uma vez joga pela linha de fundo. E mais uma vez o jogador do Bahia solto pelo lado esquerdo. É impressionante. O Néstor não corrige esse problema. Veja que a posição do Moré é boa. Depois o Moré saiu dando uma de regente de torcida. E pedindo o apoio, ainda mais o apoio, na apaixonada torcida baiana. Parar o Danilo Rios para fazer a cobrança do escanteio que você está revendo como ele foi cedido. Aí a bola tocada para o Avni. Lateral domina. Ajeita pelo meio. Danilo Rios com categoria. Tem só 18 anos o Danilo Rios, número 10 do Bahia. Aí o Alex Dias sai jogando para o Fluminense. Arrumando de primeira para o Rafael Moura. A rouca cai pela ponta esquerda. O Rafael Moura, ele é todo enrolado na condução de bola. O Alex Dias fez o papel dele. Abriu corrente a linha lateral. Completamente livre de marcação. E não é que o Rafael tentou mais um drible. Ele não sabia o que fazer com a bola. A verdade é essa. Aí o trabalho do Emerson Cris. Esse é o Marconi. Junior Cesar tirou. A bola voltou no Fausto. Chegou dando de bico. E a bola vai saindo pela linha de fundo. É tiro de meta favorecendo o Fluminense. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Cardi. Muito mais para a sua vida. Vai subindo o Thiago Silva com o Moré. Bola volta a dar um chutão ao Fabinho. Fabinho que na última partida pelo Campeonato Carioca. Que ele disputou pelo Fluminense. Foi pelo Campeonato Carioca. No momento que ele concediu uma entrevista para a TV Globo. Ao fim do jogo. Chegou um torcedor empurrando o Fabinho. Clima constrangedor por sinal. E equivocado. Uma atitude equivocada do torcedor. Mas está voltando ao time hoje. E aí se mandando o Avni pela ponta esquerda. Danilo Rios. Devolve no Avni. E o juiz está marcando a falta no Danilo Rios. Aconteceu até talvez uma falta do Rafael lá na ponta esquerda sobre o Avni. Mas ele marcou a falta inicial. Ele tentou dar vantagem. Pelo menos foi um sentimento que eu tive aqui. Você também, Wright? Foi exatamente. Você observou corretamente. Essa jogada aí foi uma jogada. Essa falta aconteceu. Ele optou pela vantagem. Lá na frente não ocorreu. Mas aí ele marcou a anterior. De acordo com o que ele termina a regra. Seria bom o Fluminense marcar individualmente o Danilo Rios, não é não? Está solto, solto, solto. Organizando tudo. Fluminense toma os custos cada vez que ele pega na bola. Olha aí. E o Danilo Rios de novo fica próximo ali da bola para fazer a cobrança. Levantamento. Moret vai subindo. Fernando Henrique. Saiu com o estiro e tirou. Mandou lá na intermediária. A bola fica com o Rogério. Arrumando mais atrás do Marconi. Ele faz a inversão total na ponta esquerda para o Danilo Rios. Mas o Aroca chega na cobertura ali do Rafael. E dá um chutão para o ataque. Emerson corta. Jogando no Avni. É mais um jovem o Avni. Tem só 19 anos. Ele e o Danilo Rios revelados pelo Bahia. Aí a bola vai ficando com o Moret. Passa o Emerson Cris pela meia. Mais atrás o Fausto. Aí o Fausto dominando. Arrumando para o Moret. Levou o pé direito. O chute. A bola vai para fora. O moleque vem despontando nesse começo da temporada. Fazendo gols. Na Copa do Brasil pelo Bahia. Ele fez três. Por falar nisso, a campanha do Bahia. Na primeira fase enfrentou o Itabaiana. Ganhou o Itabaiana por 2x1. E perdeu. Por 1x0 aqui na Fonte Nova. Depois empatou com o Goiás. Em 3x3 no Serra Dourada. Depois de ter empatado aqui 1x1. Vai buscar a classificação no empate. De 6 gols no Serra Dourada. E empatou com o Fluminense 1x1. Portanto em 5 jogos apenas 1 vitória. 3 empates e 1 derrota. O Fluminense por sua vez. Tem 3 vitórias. Venceu o Adesg duas vezes. 2x1 e 6x0. Depois perdeu do América do Rio Grande do Norte. No segundo jogo por 1x0 no Maracanã. Mas classificou porque venceu o primeiro por 2x1. No critério do gol como visitante. E empatou com o Bahia em 1x1. 1x1. Gois também na boca do Jacaré. No Distrito Federal lá em Taguatinga. Brasiliense e Cruzeiro. O Brasiliense que é o único time invicto do futebol brasileiro. Em times que disputam as primeiras divisões estaduais. 1x1. Padovani contra fez 1x0 para o Cruzeiro. E Dimba empatou para o Brasiliense. O Brasiliense venceu em Belo Horizonte quarta passada por 1x0. Portanto vai se classificando. Enquanto você revê a dividida do Luiz Alberto ali com o Saci. Ele acabou pisando no tornozelo no pé do Saci. Se desculpou ali o Luiz Alberto. Ele subiu para cabecear. E o Saci vai ser atendido fora de campo. Luiz? Sim. Se há pouco fez uma referência ao Rafael Moura. O Rafael Moura não teve tantas oportunidades assim. O técnico PC Guzmão formou muito ataque com o Alex Dias e o Soares. O Joel Santana também. Mas em 9 jogos o Rafael Moura fez apenas 1 gol. E seguindo agora essa fase de especulações. Você disse também há pouco que o Fluminense tem interesse no Washington. Interesse confirmado pelo Branco. Também adiantou que tem interesse no meu campo Felipe. E nos últimos dias o nome do Gilberto que está no Hertha Berlin. Também foi cogitado. Mas o Branco descartou. Emerson Cris o autor do gol. Levando o time do Bahia mais uma vez. O Moura está ali pelo centro. Ele tentou no Moura. Moura girou. Tiago Silva acompanha e sai jogando no vazio com o Fabinho. Passamos de 25 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Os gols acontecendo pelo Brasil inteiro. Sete jogos pela Copa do Brasil. Moura rolando também pela Libertadores do Morumbi com o São Paulo e o Adapso Italiano. E olha a bolinha trabalhando aí. É virada do Figueira. Figueira. Figueirense 2x1 para cima do Gama. Figueirense já venceu por 4x2 o primeiro jogo em Brasília. E vai se classificando com sobras para enfrentar quem sair do confronto entre Corinthians e Náutico. Primeiro jogo no Recife foi 2x2. E ele se enfrenta amanhã no Pacaembu, fechando essa fase de oitava de final da Copa do Brasil. Escanteio favorecendo o time do Fluminense. Tiago Silva vai lá para a área. O Rafael vai para a cobrança do escanteio. Aí o Arouca. O Arouca sempre fica posicionado na sobra. Ele está na intermediária marcando o Danilo Rios. Talvez até numa marcação individual que esteja ocorrendo. A partir do alerta que o Noronha fez agora há pouco. Vai lá o Rafael na cobrança do escanteio. Tiago Silva e Luiz Alberto. Os dois zagueiros do Fluminense na expectativa da jogada aérea. Luiz Alberto vai subindo. Tocou de cabeça a chance do Cícero. Gol! Do Fluminense! Cícero, número 11, empata o jogo para a festa da torcida tricolor. E é a primeira vez que ele está enfrentando o time que o projetou no futebol. E num voleio muito bonito de pé esquerdo que é o bom. Cícero, número 11, empata o jogo para o Fluminense. Empata a disputa da vaga por enquanto. 1x1 lá, 1x1 cá, pênaltis. E o Fluminense chega ao empate. E o Cícero jogando no time que o projetou. Ele, embora seja capixaba, né? Nasceu no Espírito Santo. Mas começou no Bahia, foi revelado pelo Bahia. Primeira vez que joga contra, faz um golzinho. Um gol bonito, um voleio. Bonito, bonito, muito bonito. Na pequena área. Uma leve queda de corpo. Um toque de esquerda para fazer o gol. Olha, eu acho que esse gol pode até melhorar o Fluminense. Agora, eu só discordo o seguinte. Quem tem que marcar o Danilo Ruiz não é o Guarouco. O Guarouco faz tudo o Fluminense. Você não pode perder esse jogador numa marcação individual. Bota outro para marcar e libera o Arouca. O detalhe do gol é que havia um jogador do Fluminense em posição de impedimento. Junto à linha de fundo. Não participou. O árbitro corretamente interpretou dessa maneira. E o gol foi perfeito. Está aí o Saci trabalhando pela esquerda. Tentou o Fausto. Corta o Thiago. A bola vai ficando pelo meio e sai jogando o Davi. Na esquerda o Cícero recebe. Cícero que no começo, logo que chegou, a expectativa foi muito grande. Especialmente pelo campeonato. Pela temporada. Não foi só o campeonato brasileiro que o Cícero mandou bem o ano passado pelo Figueira, não. Ele fez 13 gols no campeonato brasileiro. E fez 12 no catarinense. E foi artilheiro. Mas o Figueirense tinha uma formação com um trio ofensivo. E o Cícero era o homem que chegava junto dos dois atacantes. O Suárez, que também está aqui no Fluminense. E o Schwenk, que era o centroavante. E aí eles fizeram um monte de gols no campeonato brasileiro. Mais de 10 cada um deles e tal. E a torcida do Fluminense ficou muito apreensiva. Porque o Suárez e o Cícero não conseguiram mostrar o mesmo futebol do Figueirense. Mas é a lei natural. É uma mudança brusca. O Fluminense contratou 17 jogadores. Não é do dia para a noite que sai jogando o fino do futebol. Luiz. Aí sai jogando o time do Bahia com o Emerson. Apareceu ali o Rafael. O Emerson brigou pela bola. Recupera o Davi. Aí joga no Rafael. O Avni chega cometendo a falta. Pois não, Fernando Saraiva. Cícero jogou aqui durante 4 anos, entre os anos de 2002 e 2005. E esse foi o sexto gol dele em 16 jogos com a camisa do Fluminense. E o segundo na Copa do Brasil do Cícero. Sai jogando o Fluminense com o Fabinho. 29 minutos. O gol bom passa rápido o tempo, hein? Estamos nos aproximando já dos 30 minutos. Olha o Júnior César. Jogada de velocidade. Foi para a linha de fundo. Tentou o cruzamento. Saiu jogando o Humberto. Tocando lá da direita para o Saci. Falta do Fabinho sobre ele. Globo a gente se vê por aqui. O Bahia que não sabe o que é vencer o Fluminense há 12 jogos. 17 anos. A última vitória foi em 1990. E nas laranjeiras por 4 a 1. E o Avni sai pela ponta esquerda. Aroca vem na marcação. Apertou. Caiu junto com o Avni. Ele fica com a bola. E o Juiz está marcando o escanteio no toque do Rafael. Aí o Avni. E o Moré. O Moré já é mais rodado, né? Começou no futebol cearense, no Ceará. Depois foi projetado pelo Icasa na Série C o ano passado. Fez 11 gols na Série C. Olha o Avni. Faz o levantamento lá para a área. Vai subindo o Marconi. De cabeça para trás para o Danilo Rios. O Danilo Rios ficou com a bola. Caprichou! E tirou o 1 da torcida baiana o Danilo Rios. Dois jogadores do Fluminense na jogada. Você vai observar. E os dois. Um deixou para o outro. O outro para o 1. E quase que o Danilo Rios botou essa bola no fundo da rede. Olha só. Dois jogadores. O Júnior César e o Fabinho. Os dois passaram lotados. E o Fernando Henrique virou pagando geral. Observe lá. E o desespero do Danilo Rios. Está jogando como um jogador rodado o Danilo Rios, né? Vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede. Que participam das nossas transmissões. Mandando suas perguntas. Fazendo seus comentários e participando conosco. Noronha. Qual será a maior dificuldade do Renato Gaúcho no Fluminense? O Arthur Ribeiro de Poituva no interior de São Paulo. Alô, Arthur Ribeiro. Você em todo o Brasil. Muito obrigado, Arthur. Está aí o branco. E o Renato Gaúcho ali já com o radinho no ouvido esquerdo. E o Noronha vai responder já para o Arthur e para todos vocês. Que estão participando da nossa transmissão. Depois do ataque do Fluminense com o Cícero. Aí o Fabinho. Vira o jogo na direita buscando o Rafael. O Bahia fez 1x0. O Fluminense empatou. Emerson Cris fez o gol do Bahia. Cícero o gol do Fluminense. Daqui a pouco tem um show do intervalo, hein? Olha só o Aroca. Levou. Tocou linda a bola para o Davi. Recuou para o Rafael Mora. Chega o Danilo Rios cortando, jogando essa bola. Na verdade, quem chegou foi o Emerson Cris. Agora o Danilo Rios chega tirando de pé esquerdo. Aí o Moret tentou mais atrás. Vai o Fabinho com o Saci. Falta do Fabinho no Saci. Ele ergueu demais o pé. Acabou atingindo o jogador do Bahia. E o Alisson Penaljúnio está marcando. Você viu essa jogada do Aroca agora? Vi. Pode pegar um jogador desse e deixar ele marcando outro. É evidente que esse jogador é importantíssimo para o Fluminense. Libera o Aroca e bota alguém marcando o Danilo Rios. Mas diga lá, é a resposta? É a resposta, Sérgio Noronha. Qual vai ser a dificuldade do Renato? É um amarelo ali. Para o Fabinho. Olha, organizar um time. Os Fluminenses não tem um time organizado até agora. E devolver a esse time a confiança. Quer dizer, mostrar a esses jogadores que eles estão jogando no Fluminense. Que é preciso um empenho maior de alguns deles. E tranquilidade também da maioria. Enfim, um trabalho de organizar tudo de novo no Fluminense. O Arturzinho dá a impressão que ele quer invadir o campo. Ele chuta junto com os jogadores e tal. Grita, salta. O técnico do Rei Arthur. Entre outros, jogou no Vasco, no Fluminense. É um jogador habilidoso, o Arturzinho, né? Pequenininho, mas habilidoso. Jogava no meio de campo e começou no São Cristóvão. A exemplo do Ronaldo Fenômeno e tantos outros ao longo da história. Diga, Ivan. E a cada lance do Bahia, o Arturzinho beija uma medalhinha que ele carrega ali no pescoço. Mas você há pouco fez uma referência ao Mauré. O Mauré tem uma história curiosa. Ele começou a jogar futebol profissionalmente com 23 para 24 anos. Quer dizer, tem um ano e meio, menos de dois anos que o Mauré joga futebol profissionalmente. Ele era instalador de película em vidros de carro. Tiago Silva tocando a bola para o Luiz Alberto. Júnior César. Fabinho faz a aproximação ali. O Júnior não toca, prefere recomeçar. Luiz. Bola tocada para o Tiago. Tiago recebendo pela direita. Tocando a bola para o Alex Dias. Cícero deixou. O Alex devolveu. Jogou na direita para o Cícero. Saiu pela linha de lado, favorecendo assim o time Tobahia. Olha a medalhinha que o Ivan Moré se referia há pouco ali. E o Arturzinho sempre beijando, sempre beijando. Está estressado o Arturzinho. Pois não, Fernando? Na Copa do Brasil, em cinco jogos, o Fabinho recebeu quatro cartões amarelos. Aí o Saci. O Davi levantou o pé demais. E acabou ali o Saci caindo. Levou a mão no rosto. Vamos ver se tocou. Olha o Davi vai. Nossa, passou. Se não tocou, passou pertinho. Não, não tocou. Tocou. E quando toca, tira o livro direto. Olha só, por outro lado. Olha lá. Pega lá. Pega a baixo, debaixo da chuteira. Toca no jogador do Bahia. Levantou o pé. Não tocou, é indireto. Falta em dois lances. Jogo perigoso. Tocou, é tiro o livro direto. Sempre que toca. Dentro da área é pênalti, por exemplo. É um equívoco que se comete. Ah, porque levantou o pé. É jogo perigoso sempre. Não. Não é só isso, não. Jogo perigoso é quando não toca no adversário. Quando não toca no adversário. Luiz Alberto com o Fábio Saci. E o Alício Pena Júnior. O assistente que marcou a falta. Do Fábio Saci. Cartão amarelo para ele. Os dois chegaram um com o braço no outro. Olha, o Luiz Alberto e o Fábio Saci. Olha só. O braço esquerdo e acabou realmente empurrando e reclamando em tese de que teria sido atingido no rosto. O Luiz Alberto pediu o cartão, mas não foi por causa disso que o juiz deu não, que ele já vinha com a mão no bolso. Já vinha com a mão no bolso. O Carlos Luiz Alberto não precisava disso. E o assistente sinalizou, inclusive, até o inverso. É que chegou lá o Alício e botou ordem na casa. Isso não é a falta. Foi do jogador do Bahia. E pela reclamação recebe esse cartão amarelo. Globo, a gente se vê por aqui. Drama. Quarta-feira. Agora é Zeca Feira. Lateral favorecendo o Fluminense pela ponta esquerda. Júnior César com o Fabinho. Novamente com o Júnior César. E começa lá com o Luiz Alberto. Vai ser um fim de semana de muito esporte na tela da Globo. Vai começar no sábado pela manhã com a decisão da Superliga Masculina de Vôlei. O Campeonato Brasileiro. Júnior César levantando para o Alex Dias. O Humberto chegou. Alex Dias, ele levou no pico da chuteira, mas por muito pouco. Seria um drible lindo. Mas a bola tocou no corpo do Humberto, que saiu jogando. Então, o próximo sábado, às 10 da manhã, Minas e Florianópolis. É o quarto jogo da decisão da Superliga. Se o Minas vencer, será campeão. Está vencendo a série por 2 a 1. Florianópolis precisa vencer para provocar o quinto e último jogo da série. E aí no domingo, dois esportes diferentes e tão especiais. Há 79 dias dos Jogos Pan-Americanos. Vai aumentando ainda mais o sabor dos Jogos Pan-Americanos. O cartão amarelo para o Rafael. Pela falta que o Rafael cometeu, os jogadores do Bahia, qualquer marcação do árbitro, estão correndo em cima, pedem cartão, pedem isso, pedem aquilo. E o árbitro tem que dar uma cortada nisso, como deu no início da partida. Agora está permitindo demais. Então, no domingo pela manhã, nós teremos o desafio Pan-Americano de Remo. E olha, vai ser na Lagoa Rodrigo de Feitas, que é o palco do Remo e da canoagem, nos Jogos Pan-Americanos. E também, no domingo pela manhã, dentro do esporte espetacular, a última etapa da volta ciclística de São Paulo. E domingo à tarde, os campeonatos estaduais em clima de decisão, como, por exemplo, o primeiro jogo entre Flamengo e Botafogo na decisão do Campeonato Carioca. Termina, por falar em Botafogo, termina no Maracanã. É 3x3, jogo duro. Mas, com esse resultado, 3x3, o Botafogo está classificado, venceu o primeiro por 1x0. Vai enfrentar ou o Havaí ou o Atlético Mineiro, que estão jogando em Belo Horizonte. E o Atlético venceu lá em Santa Catarina, o primeiro jogo por 2x0. Com o empate em 0x0, vai conquistando a vaga. Aí o Júnior César. Tocando mais atrás no Fabinho. 38 minutos de bola rolando para você. Aí o Alex Dias. Tocou mal. Chega o Avni. Alex Dias aperta, fica com a bola. A Arouca está livre, pedindo o Rafael Moura também. Alex Dias levantou para o Rafael Moura. Chega Humberto tirando. Bola vai sobrar pelo meio o Davi. Brigou pela bola, jogou na esquerda. O toque de cabeça do Cícero. Chegou rasgando e tirando o Rogério. A bola fica com o Thiago Silva. Aí o Rafael. Recebe o Arouca. Devolve no Rafael. Foi para a dividida com o Avni. Melhor para o Avni. Tocando para fora, lateral. De passagem você viu ali o Humberto e agora o Emerson. Alex Dias. Faz o cruzamento para o Rafael Moura. Paulo Mussi saiu para fazer a defesa. O Fluminense está usando muito pouco o lado esquerdo com o Júnior César. Está chegando pouco por ali. Chutão do Paulo Mussi lá para o ataque. Vai subindo o Thiago Silva. Ele e o Moré. Bola volta ali no meio. Vai brigar o Fausto. Vai brigar também o Emerson Cris. O autor do gol do Bahia. A bola espirrada fica com o Rafael Moura. Aí o Cícero. Trabalhando com o Júnior César. Júnior César que também estava fortemente gripado. Mas ontem treinou normalmente. Está aí jogando. Ele e o Arouca. Uma virose muito forte no sudeste do Brasil. Em outras partes do país também. E os jogadores do futebol. Muitos times com o Alex Dias também passou por essa virose. Um time inteiro do Cabo Friense no Campeonato Carioca. Sete jogadores. E aí a bora tocada para o Davi. Ele ajeita para o Rafael. Davi passa na ponta direita. O Arouca se movimenta pelo meio. Já recebe. Teve liberdade. Adiantou. Tocou na direita para o Davi. Rafael Moura pedindo. Ele devolveu no Arouca. Arouca vai até a linha de fundo. Tentou girar. Preparou para o pé esquerdo. Tentou fazer o cruzamento. Chega rasgando o Rogério. Manda lá para o ataque buscando o Fábio Saci. Luiz Alberto. Esse é o Fabinho. Tocando no Davi. De novo o Rogério. Chutão, né? E a bora vai ficando com o Danilo Rios. Foi o Thiago Silva. Ganhou. O Danilo Rios aperta. O Thiago Silva jogou essa bola para fora. Aí o Fabinho que inclusive está com a braçadeira de capitão. É um dos mais experientes mesmo. No time do Fluminense tem 28 anos o Fabinho, né? Começou no bom sucesso. Aí teve uma passagem importante pela Ponte Preta. Foi levado para o Flamengo pelo técnico Nelsinho Batista. Aí jogou no Japão, no Santos e no Inter. No ano passado conquistando os títulos importantes que o Internacional conquistou como a Libertadores e o Mundial. Figueirense 2x1 sobre o Gama. O Figueirense está classificado para enfrentar o Corinthians ou Náutico. A Avni agora sobrou. Está marcado o impedimento do Moré. O Bandeirinha que está correndo do outro lado, lá o Jair Albano Félix. Marcou o impedimento aí, José Roberto Reit. A posição do jogador era irregular. No momento em que houve a disputa de bola, o jogador do Fluminense chutou. Tocou no jogador do Bahia nessa bola curta. E sobrou para o jogador que estava em posição de impedimento, o assistente. O José Alberto Filho, ele, Félix, perdão, ligado no lance, marcou corretamente. Daqui a pouco no show do intervalo, no quadro Baú do Esporte, nós vamos abrir a tampa do Baú do Esporte e mostrar um jogador que foi ídolo nos dois times, tanto no Fluminense como no Bahia. E no show do intervalo, destaque também para os seis gols do Maracanã no empate entre Botafogo e Curitiba. Empate que leva o Botafogo à próxima fase, às quartas de final da Copa do Brasil. Olha o Emerson Cris, de fora da área ele fez o gol do Bahia, Cícero na marcação. Aí toca na direita, chega Marconi. De novo no Emerson Cris, Cícero apertou, conseguiu tocar, mas o Emerson Cris ficou com a bola. Tentou ajeitar no comando, foi o Moré, tocou atrás, para o Fausto! Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, a maior variedade e o melhor atendimento. Você vê a preocupação do Fernando Henrique, o chute do Fausto desviou, portanto é escanteio favorecendo o Bahia. Vai lá para fazer a cobrança o Emerson Cris. Ali o Rafael Moura, grandalhão que é, ajudando na marcação da primeira trave. Vem o levantamento, Fernando Henrique! Foi sair lá fora da pequena área, ficou sentindo o Alício Pena Júnior, marca a falta sobre o Fernando Henrique. Gol na Copa do Brasil, gol do Esporte Recife, Carlinhos Mala. Esporte Recife 1 e Patinga 0. O primeiro jogo foi 1 a 1. No Ipatingão, hoje na Ilha do Retiro, o Esporte com esse resultado vai conquistando a classificação para enfrentar o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Brasiliense. Foi falta mesmo, Hunt? Foi falta, o jogador do Bahia foi com o braço e tira. Não foi para isso tudo que o Fernando Henrique estava fazendo, mas houve um contato. Agora, uma coisa que me chama a atenção no time do Fluminense é que como fazem falta no ataque o Aroca e o Rafael Moura. São jogadas que o Bahia ainda tem que ultrapassar o meio campo. Os jogadores do Fluminense matam fazendo falta, matam fazendo falta. Foram 11 faltas a favor da equipe do Fluminense e 12 a favor da equipe do Fluminense do Bahia. Exatamente. 22 faltas no total. Está aí o Eutrópio conversando com o Aroca, o técnico interino do Fluminense. Luiz. Sim. Radinho funcionando, porque ele coloca a mão no ouvido, fala alguma coisa e chamou o Aroca, chamou o Rafael, Luiz Alberto também. É o Renato conversando, né? Enfim, veio para a Bahia, trabalhando. Está lá na tribuna, mas está trabalhando. E o Marconi levando o time do Bahia pela ponta direita. Cruzamento, Morena, área, Danilo Rios também. Agora passou e foi pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Fluminense. Danilo Rios ficou pagando lá para o Marconi do lado direito, né? Cruza direito essa bola. Mas a bola pegou um efeito e foi para fora. Sérgio Noronha, 44 minutos. O placar de 1 a 1 é justo desse primeiro tempo? É justo, apesar do Fluminense ter demorado um pouquinho a se reorganizar. Não conseguiu fechar ainda inteiramente o lado direito da sua defesa. E o time do Bahia começou com muita força, muita correria. Olha aí, a prova é essa. Está partindo para cima. De repente, diminuiu um pouco esse ritmo e o jogo ficou igual. Mais dois. Vamos a 47. Aí sai jogando o Luiz Alberto. Já já show do intervalo no baú do esporte. Um jogador que foi ídolo das duas torcidas do Bahia e do Fluminense. Os gols da Copa do Brasil para você, com destaque especial para os seis gols do Maracanã. Na semana do primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, o Botafogo se classifica para as quartas de final na Copa do Brasil. Bola para o Aroca foi muito forte, vai saindo em lateral, favorecendo o time do Bahia. Dois minutos, a placa que o quarto hábito, o Manuel Garrido, mostrou para todos nós. Olha, eu perdi até a conta. Acho que desde 2000 que o Botafogo não passava das oitavas de final da Copa do Brasil. Comprovando aí a boa fase do time. Teve um desfalque importante hoje o Botafogo. O Alex, o zagueiro, não jogou. Saiu jogando o Rafael Marques. Teve participação, inclusive, direta nos dois primeiros gols do Coritiba. Você vai ver tudo isso no show do intervalo. Antecipação do Luiz Alberto, tocando no Rafael Moura. Júnior César. Levantamento lá na ponta direita para o Alex Dias. Avni toca para fora, escanteio o quarto, favorecendo o Fluminense. É o quarto para o Fluminense. O Bahia teve três. No primeiro tempo são sete escanteios no total. Aí o Arturzinho. Jogava a bola o Arturzinho. Jogava com a oito. Vai lá para fazer a cobrança o Davi. Tocando mais atrás, o Davi recebe de volta. Levantou de pé esquerdo. A bola vai sobrar com o Cícero ali. Emerson Cris domina, sai jogando para o time do Bahia. Aí buscou o Fábio Saci na direita. Protegiu, acabou sofrendo a falta. O Júnior César chegou num rapa. Atingiu no carrinho o Fábio Saci. Por isso está sendo punido com o cartão amarelo, Wright. Você vê que o Júnior César vai na bola, perdão, vai na perna do jogador do Bahia. E a bola está bem longe, olha lá. Não tinha por que isso. São cartões que saem de graça e que depois prejudicam a equipe. Fica já marcado e não tem jeito. Intervalo na Arena da Baixada. Um para o Furacão, zero para o Atlético Goianiense. Aí o Avni faz o levantamento. Olha o Saci, tocou de cabeça para trás. Fechou o Moret. Tiago Silva rasga para o Fluminense. Olha a volta para o Saci na direita. E arrumou o lateral. Atlético Paranaense vai vencendo por 1 a 0. O resultado não é suficiente. O Goianiense venceu por 3 a 1 o primeiro jogo. E vai se classificando. A bola do Saci atrás ali para o Moret. Mas o Tiago Silva, esperto na frente do Fernando Henrique, tocou nessa bola. No momento em que o Alício Pena Júnior apita e encerra o primeiro tempo. De 1 para o Fluminense e 1 para o Bahia. O show do intervalo começa com o Ivan Andrade e o Fernando Saraiva. Muito bem. Os times voltando. Nós vamos então para o segundo tempo. O Soares a gente viu de passagem. Olha o bandeirão do Botafogo. É, torcida do Botafogo está tão de bem com o time que vale a manifestação em qualquer lugar do Brasil. A enorme torcida do Botafogo que se classificou com empate em 3 a 3 com o Coritiba. Agora há pouco para as quartas de final desta Copa do Brasil. E domingo começa a decidir o campeonato estadual. Aí a concentração do Danilo Rios fazendo a sua prece ali, sua corrente antes do jogo. Vai entrar o Soares no Fluminense, Saraiva. Saiu o Rafael Moura. Dá para ouvir rapidinho, Soares, o que o Vinícius Eutro pediu? Ele pediu para mim abrir o jogo. Porque eles estão muito fechados com três volantes. Vamos abrir o jogo e vamos tentar arriscar um pouquinho a individualidade. E se Deus quiser sair daqui com um placar positivo. No Bahia vai sair o camisão número 3, Emerson. O zagueiro Emerson entra o 13, Carlos Alberto. Com isso o Marconi vai para a zaga e o Carlos Alberto para a lateral. Vou ouvir rapidinho o Carlos Alberto. O que o Arturzinho pediu? É, o Artur falou para a gente tomar cuidado com os jogadores dele lá na frente. E ter mais atenção ali nas bolas paradas dele. E procurar valorizar mais. E ir para cima, que alguns jogadores têm cartão. E tentar valorizar o futebol. Luiz Alberto. Muito bem. A gente vê o camisão 13, Carlos Alberto, que vai entrar no lugar do Emerson. O Marconi vai jogar na zaga. Essa modificação pode dar um pouco mais de velocidade no lado de campo por Bahia. Já que o Marconi é volante ou zagueiro de origem. É um jogador, inclusive, grande. Não tem lá muita mobilidade. E, além disso, o Emerson está a risco de ser expulso, né? O que deu de bordoado já tem cartão amarelo. Provavelmente foi para evitar a expulsão do Emerson também. Vamos, então, para o segundo tempo aqui na Fonte Nova. São 22 horas e 58 minutos no horário de Brasília. Fonte Nova com grande público. O primeiro tempo movimentado. Começou eletrizante. E está um a um por enquanto. A decisão está indo para os pênaltis. E tem um bolo de fios aqui do lado direito, Luiz, na frente ao banco do Bahia, tentando tirar um, puxa para um lado, outro, puxa para o outro. É mais fácil puxar tudo para fora de campo e fora de campo resolver essa embaralhada toda que aconteceu. É porque não é possível que nós não vamos aprender, né? Que não se atrasa início e reinício de jogo. Isso é decisivo para a credibilidade. É importante isso. É deixar isso muito claro. Está ali. O jogo não recomeça. E nós vamos, então, agora para... para que a bola possa rolar no segundo tempo de um para o Bahia, um para o Fluminense. Ali, o Superna Juniors vai autorizar o reinício de jogo. E você, curtindo mais uma vez, a super quarta na Globo. Com os gols da Copa do Brasil, da Libertadores. São Paulo vai vencendo o Aldax Italiano por 1 a 0. Vai se classificando como o primeiro, inclusive, do seu grupo. Na Libertadores da América, se classificando para a próxima fase. As oitavas de final. O grupo 2 é o grupo do São Paulo. Amanhã nós teremos a definição do grupo 7. E aí, enfim, o emparelhamento definitivo dos confrontos da próxima fase da Libertadores. A Copa do Brasil, não. Já tem todo o emparelhamento até o fim programado. Então, a gente já sabe aí os adversários. Amanhã, depois de Corinthians e Náutico, nós teremos já os confrontos definidos. Aliás, hoje nós teremos já vários confrontos definidos. Apenas o de Corinthians e Náutico contra o Figueirense, que fica para ser definido amanhã. Figueirense que se classificou na vitória por 2 a 1. Sobre o Gama. Hoje, pela Copa do Brasil. Autoriza, Alício Pena Júnior. Bola rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo na Fonte Nova. Um grande público. De um para o Bahia, um para o Fluminense. Por enquanto, pênaltis. A decisão. Houve um a um também no Maracanã. Aí o toque do Aroca. Arrumando na direita para o Alex Dias. Traz pelo meio. Devolveu na direita. Aí o Aroca vai até a linha de fundo. Cruzamento. Rafael está na área. Soares também. O toque do Soares de cabeça mais atrás. Vai o Alex Dias. Domina. Vira o jogo na esquerda. Agora para o Cícero. Aí o Cícero dominou. Levantou. Subiu o Merto para atirar. Agora volta no Alex Dias. Domina. Emerson Cris brigou. A bola tocou no corpo do Emerson Cris. Com velocidade, ele tenta encaixar o contra-ataque do Bahia. Bora para o Fábio Saci na direita. Arrumou. Boa bola para o Carlos Alberto. Cruzamento. Voltou para o corte do Júnior César. Aí o Carlos Alberto que entrou nesse intervalo. E o Luiz Alberto sentindo. Ele mostra a coxa direita para o juiz. Os jogadores do Bahia reclamaram que tivesse tocado a mão na bola. O que não ocorreu. Aí o Danilo. Danilo Rios tentou a jogada individual. Perdeu. Davi se aproximou. Cortou. Jogou no Aroca. Aí a bola para o Alex Dias na ponta direita. Bola tocada pelo lateral Avni. O lateral é do Fluminense. Aí o Alex Dias vai completar no finzinho do mês de maio. 35 anos o Alex Dias. Ano passado ele esteve no São Paulo. Não foi titular não. Mas participou da conquista do título brasileiro pelo São Paulo. Olha lá o Rafael para fazer a cobrança do lateral. Comecinho do segundo tempo. 1x1. Por enquanto a decisão da vaga nos pênaltis. Dominou mal ali o Soares. Saiu com o bole tudo para fora. Lateral favorecendo o time do Bahia. Amanhã depois de paraíso tropical. As confusões do doce animado lar da grande família. E no próximo sábado pode pintar o campeão brasileiro de vôleibol. A Superliga masculina na sua fase final chega ao quarto jogo. A série está 2x1 para o Minas sobre o Florianópolis. O Minas do Mauro Graço. O Florianópolis do Renan D'Auzotto. Esse é o quarto jogo. O Florianópolis se vencer força o quinto jogo. Se o Minas conquistar a vitória será campeão brasileiro. 10 da manhã na Globo. Carlos Alberto vai até a linha de fundo. Cruzamento para o Fábio. Subiu. Thiago Silva tirou. Juno César completa. Aí jogou no Cícero. Um chapéu no Emerson Cris e sofreu a falta. Marcada pelo Alício Pena Júnior. O Emerson Cris ficou com a bola nas mãos ali. Olha o chapéu mais uma vez do Cícero em cima do Emerson Cris. Mas antes no lance o goleiro do Fluminense ameaçou sair. Foi até pequenário e voltou. O goleiro tem que saber o seguinte. Se é para sair, sai. Não ameaça a pena. Aí o Arouca. Olha a bolinha trabalhando aí. Tem rede balançando. E é gol de Galvão para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 1. Havaí 0. O Atlético Mineiro já venceu o primeiro por 2 a 0. Amplia a vantagem. Aí se definindo um confronto. Botafogo e Atlético Mineiro nas quartas de final. E um confronto de times da Série A, né? Porque até aqui o primeiro e único confronto de times da Série A é entre Náutico e Corinthians nesta Copa do Brasil. Retratando bem a proposta dessa competição que começa com 64 times das diversas divisões do futebol brasileiro. O que indica a participação dos times na Copa do Brasil, além de um ranking pré-estabelecido de parte dos times, são os campeonatos estaduais. É a performance técnica nos estaduais. Olha o Soares aí. Tem o Arouca pela direita. Tocou na esquerda para o Davi. Davi brigou. Ganhou essa bola do Rogério. Tentou meio que por cobertura. Paulo Muzzi foi lá para fazer a defesa. Paulo Muzzi que é experiente e é grandalhão. Tem 1,95m o Paulo Muzzi. Começou no Vitória, no arquirrival do Bahia, né? Aí passou pelo Juventus de São Paulo. Teve no futebol português recentemente. Aí o Fabinho. No passe errado do lateral Avni. Fabinho tocando no Arouca. Alex Dias recebe. Davi se aproxima. Arouca passa como se fosse um ponta. Devolve no Alex Dias. Balançou bem o corpo. Tocou no Davi. Devolveu no Alex Dias. Aí acaba desarmado. Humberto roubou essa bola e sai jogando para o time do Bahia. O Davi volta, cheio de raça. Recupera a posse de bola trabalhando atrás com o Júnior César. E esse é o Cícero, o autor do gol do Fluminense. Trabalhando com o Soares. Adiantou muito. Humberto ficou com a bola. Sai jogando para o time do Bahia. Tocou para o Moré. Fabinho conseguiu desviar essa bola que sobra na direita com o Rafael. Mais atrás no Fabinho. Domingo, 4 da tarde. As decisões pelos estaduais no Brasil inteiro. E você curtindo na Globo. Flamengo e Botafogo, primeiro jogo. Teremos, por exemplo, no Ceará e Casa e Fortaleza. Santos e São Caetano em São Paulo. Teremos Grêmio e Juventude no Rio Grande do Sul. Paraná e Paranavaí. No estado do Paraná. As decisões pelo Brasil. Logo depois da primeira parte do Domingão do Faustão. Aranjúnior César vai fazer a cobrança do lateral para o Fluminense. Tocando essa bola para o Davi. Tentou arrumar atrás para o Arouca. Arrumou foi de presente para o Avni. Tem só 19 anos, cheio de gás. Moré vai lá pelo comando. Ele adiantou. Perdeu. Arouca deu o bote. O Avni brigou. Ficou no chão. Não pedi a falta. Alício Pena Júnior está marcando. O Rafael e o Arouca na bola com o Avni. Quando a bola espirra e volta para o Avni. Olha só. Ele acaba sendo atingido pelo Rafael. Desta forma, José Roberto Reit. E o Rafael dá o tranco nas costas do jogador. Isso não pode. Ele tem que ser ombro a ombro. Aí sim seria legal. Como é nas costas do adversário. Considera-se falta e foi bem marcado. Aí o Rogério. Tentou o passo para o Carlos Alberto Soares. Recompôs bem. Dominou e saiu jogando para o Fluminense. Aí o Cícero na dividida. Perdeu. Recuperação do Marconi. Passe errado do Marconi. Torcedor do Bahia vai à loucura. Emerson Cris. Aí o Carlos Alberto. Tentou para o Moré. Vira o jogo na esquerda para o Avni. Moré se manda. Vai lá pelo centro. O Avni levou. Tentou o drible. Ganhou. Está no chão. E o juiz está marcando a falta sobre ele. Correta a falta. O jogador do Bahia toca a bola. Vai em direção. Vamos acompanhar. Toca. O jogador do Fluminense vai no corpo. Rafael. Vai no corpo do adversário. A Larruz da companhia sangue é melhor ainda. Deixou a bola para atropelar o adversário. Perto da área. Lance perigoso. E o Rafael já tem cartão amarelo. Tem o cartãozinho. Carlos Alberto vai lá para fazer a cobrança. E como sempre o Emerson Cris, o número 8, e o Danilo Rios foram 11 faltas cometidas pelo Bahia e 16 pelo Fluminense. O 8 e o 10 do Bahia ficam sempre posicionados para a cobrança de falta. O Danilo Rios é canhoto. Os gols que ele marcou, que ele fez de falta, tanto pelo profissional como pelo time de Júnior, esse ano na Copa São Paulo, foram todos do outro lado do campo. Por isso o Carlos Alberto agora está com jeito de que vai ser o chutador, que é o jogador que está à esquerda do seu vídeo. Bola rolada para o Carlos Alberto. A barreira evidentemente já podia se mexer. A bola acabou tocando no Soares. E o Alex Dias está fazendo gestos aí. O Rogério caiu. O assistente não levantou a bandeira para dizer nada em relação ao que aconteceu envolvendo o Rogério. Foi naquela disputa de bola. Nessa disputa de bola aí, o jogador do Fluminense vai chutar, chuta a bola, não consegue. O jogador do Bahia antecipou-se, tocou a pra linha de fundo e foi tocado embaixo pelo jogador do Fluminense que disputou. No caso número 7, o Alex Dias. Luiz, o Alex Dias atingiu aí, portanto, o Rogério. O Atlético Mineiro vai vencendo, vai conquistando a classificação, vai vencendo por 1 a 0 o Havaí. E nós temos esse gol, vamos ver o gol do Galo Mineiro. O Atlético faz 1 a 0, olha aí. Coelho, tem sido um jogador importante, cruzou e o Galvão desviando para o Galo e comemorando muito. É bonito esse uniforme do Atlético Mineiro, né? Todo preto com o número dourado. E olha aqui, a gol na Copa do Brasil e a gol que também leva a definição para os pênaltis de uma das vagas, hein? E Patinga empata o jogo na Ilha do Retiro. Esporte 1 e Patinga também 1. Beto faz o gol do Ipatinga. Primeiro jogo também foi 1 a 1 no Ipatingão. A exemplo do que ocorre aqui na Bahia, duas partidas neste momento com resultados que levam a definição da vaga para os pênaltis. No caso de Esporte e Ipatinga, para enfrentar ou Cruzeiro ou Brasiliense. Que estão jogando e estão empatando em 1 a 1, resultado que está classificando o Brasiliense. Aí o Aroca jogando na direita, agora buscando o Rafael. Aí o time do Fluminense, Rafael ajeitando, Alex Dias, devolveu no Rafael. Tenta chegar no fundo, escorregou o Alex Dias, a bola espirrada. Ficou com o Humberto. Aí ele se ajogando com o Moré. Aí para cima da marcação do Thiago Silva. Veja o Moré, ele e Thiago Silva na marcação. Toca mais atrás, buscando o Avni. Danilo Rios. Fica marcado e habilidoso com a perna esquerda. Vem o Danilo Rios. Foi puxado pelo Fabinho. Alício Pena Júnior, pertinho do lance, marcou a falta. Luiz. Olha como ele é puxado pelo Fabinho. Diga, Fernando. Apenas uma lembrança, o Fluminense já enfrentou nesta Copa do Brasil um adversário da Série A, o América, do Rio Grande do Norte. Confronto da fase anterior da Copa do Brasil. Aí se mandando o Danilo Rios. Levando o time do Bahia. Carlos Alberto pela direita. Arrumou para o Carlos Alberto. Tenta fazer o cruzamento. Fechou o saci e tocou. Gol! 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 Gol do Bahia! E aí o motivo do apelido. Fábio Saci, número 11. E olha onde toca essa bola. Olha onde toca a bola no Fábio Saci. Na mão esquerda. Foi gol com a mão. Gol com a mão do Fábio Saci. Dois para o Bahia. Um para o Fluminense. Claramente com a mão na repetição, evidentemente. José Roberto Wright. É, o assistente no caso, né? O Marcos Otávio Sutiago. Que era o que tem a melhor visão. Porque o árbitro tem uma posição mais pelo meio. Terei que se assinalar. Foi a mão assintosa, a mão clara. E que o assistente não sinalizou. O jogador de Fluminense reclamaram. Mas não adiantou. Ele faz o gesto de tocar de cabeça, né? E cai-se em bola no chão com a própria bola. Deu uma olhadinha para o assistente que está correndo. E saiu para comemorar o gol de mão do Bahia. E a arbitragem que o trio não, né? Que o trio não, que é a dupla, né? O juiz e o assistente do lado direito. Aqui o Márcio Eustávio Santiago. Nem o nem outro viu. E o gol foi validado. O Bahia passa à frente. Com esse resultado, o Bahia vai chegando à classificação. E agora nós não teremos mais pênaltis aqui na Fonte Nova. Em caso de um novo empate, o 2x2, por exemplo. O Fluminense se classifica pelo número maior de gols feitos na casa do adversário, como visitante. O adversário, aliás, o Fluminense, sofreu o gol no momento que tinha melhorado muito no jogo. Voltou bem melhor no segundo tempo. Com mais toque de bola, com mais consciência. O Arouca caído pela direita. E aí tomou esse gol. Na hora que estava bem melhor no jogo, tinha melhorado muito em função do que mostrou no primeiro tempo. O time do Fluminense, aí tomou esse gol. Aí o Fabinho dominando. Torcida do Bahia canta muito aqui. Faz uma festa belíssima na Fonte Nova. Vem o Júnior César. Alex Dias, braço levantado na grande área. Cruzamento. Chega para cortar o Rogério. Bola volta no Cícero. Trabalha com o Alex Dias. A Arouca passou pela direita. Ele tocou no Arouca. Rafael também se desmarca. A Arouca tenta fazer o cruzamento. A Avni toca essa bola para fora e pede o apoio da torcida que responde. Alivaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2007. A 19ª edição da Copa do Brasil. E agora vai, enquanto o Fluminense tem a posse de bola. O Cida Baiana jogando com o time. Danilo Rio jogando no Saci. Aí jogou na ponta esquerda. Chega o Moré. Vira o jogo na direita para o Carlos Alberto. Ele e o Júnior César. Ela vai ficar com o Emerson Cris. Carlos Alberto está na direita. Saci na grande área. Moré também levantou para o Moré. Subiu com ele para fazer o corte do Luiz Alberto. Ela fica no Davi. Aí sai jogando com o Arouca. A bolinha segue trabalhando na super quarta. Tem rede balançando pelo Brasil. E é gol do Aldax italiano no Morumbi. Um para o São Paulo. Um para o Aldax italiano. Um empatado. De santo faz o gol do Aldax italiano no Morumbi. São Paulo e Aldax. Com o empate o São Paulo se classifica. Mas para ser o primeiro ele depende de um tropeço do Necaxa no jogo contra o Aliança Lima. O jogo está acontecendo simultaneamente no México. O Aliança aqui não ganhou nenhum ponto. O Necaxa está ganhando e está sendo o primeiro do grupo. O São Paulo ficando em segundo. Está 2 a 0 para o Necaxa. Que festa faz o torcedor do Bahia. Levantamento. Olha o Cícero. Ela vai ficar com o Davi. Tentou um chute para o gol. Paulo Mussi para defender. Olha a festa que faz o torcedor do Bahia com o apoio da torcida do Botafogo e tudo. Essa relação de amor, né? Do brasileiro, de uma forma geral. O mundo inteiro tem uma paixão pelo futebol avassalador. Mas essa na Bahia. Haja adjetivo para definir essa relação de amor que o torcedor baiano tem com o futebol. E com os seus dois principais clubes. E a bolinha está aí. Anunciando que tem rede balançando. E o Atlético Paranaense faz 2 a 0. E resultado que classifica o Furacão. Perdeu por 3 a 1 o primeiro jogo. Esse golzinho feito fora de casa vai valendo a classificação para o Atlético. Aliás, uma situação que quase se repete. Porque na outra fase, o Atlético tirou vitória da Bahia. Perdendo aqui em Salvador por 4 a 1. Fez um gol no finzinho. E ganhou por 3 a 0 na quinta-feira da Semana Santa. Conseguindo a classificação jogando na Arena da Baixão. Olha como o Bahia aperta a marcação. Não permite que o Fluminense saia jogando em liberdade. Olha, isso no segundo tempo é uma façanha, hein? E o Fluminense se mandando para a direita com o Rafael. Soares está na grande área. Cruzamento do Soares. Gol! O do Fluminense! Soares cala a fonte nova. Cruzamento do Rafael. Desvio frontal ao Paulo Mucci. Indefensável para o goleiro do Bahia. Aos 15 minutos do segundo tempo para empatar o jogo. E neste momento com 2 a 2. O Fluminense vai ficando com a classificação exatamente no momento que a torcida do Bahia dava um show na Fonte Nova. Soares cala a torcida baiana. E faz a torcida tricolor que está em grande número aqui também. E ela está sempre em grande número em qualquer lugar desse país. Fazendo a festa no empate que tem sabor de vitória, Sérgio Noronha. Tem. Olha aí. Olha o Avni tentando chegar para o cruzamento. O lateral é do Bahia. E o jogo ficou muito bom no segundo tempo, hein? Porque o Fluminense se dispôs a jogar. Partiu para atacar. O time do Bahia também não se amedrontou. Tomou o gol. Então, enfim, olha, um jogo muito bom nesse segundo tempo. Uma alternativa de ir para cá. Que está dando uma emoção excelente a esse jogo. Botafogo e Curitiba empataram em 3 a 3. O Botafogo se classificou para as quartas de final. O Figueirense venceu o Gama por 2 a 1. E está classificado para enfrentar ou Náutico ou Corinthians. O adversário do Botafogo é o Atlético Mineiro, por enquanto. Que vai vencendo por 1 a 0. O Havaí está com 3 gols de vantagem. Venceu o primeiro jogo por 2 a 0. O Havaí teria que virar o jogo com 3 gols. Já está resolvida essa parada. Teria que vencer o jogo por 5 a 2 para conseguir a classificação. Ou 4 a 1, no caso. Para fazer 3 gols de diferença. E tirar essa vantagem do Atlético Mineiro. Está marcado o impedimento no ataque do Fluminense. Outros resultados. Brasiliense e Cruzeiro. O jogo está 1 a 1. Está se classificando o Brasiliense para enfrentar ou Ipatinga ou Esporte. Que estão jogando na área do Retiro. O jogo também está 1 a 1. Resultado que leva a decisão dessa vaga para os pênaltis. Que houve também empate em 1 a 1 no primeiro jogo. Atlético Paranense vai se classificando. Vencendo o Atlético Goianiense por 2 a 0 na arena. E amanhã Corinthians e Náutico. Fechando esta fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E aí conheceremos o adversário do Figueirense. Bola para o Soares. Ele e o Rogério. Falta do Soares sobre o Rogério. Globo a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Entrou o camisa número 16, o Rafael Bastos. Saiu 5, Humberto. Muito bem. Sai um volante mesmo de marcação para a entrada de um meia. Ou seja, o Arturzinho, a classificação está escapando nesse momento. O Fluminense está passando para a próxima fase. Ele bota o time mais à frente, Sérgio Noronha. Cabe ao Arturzinho arriscar. Não tem a menor dúvida. Tem que jogar tudo agora. O jogo vai ficar também bem melhor. Olha aí, olha o Fluminense. O Davi jogando na direita para o Rafael. O Soares continua lá pelo centro. O Rafael tentou a jogada para o Davi. Davi dominou. Tentou o drible. E quando ele arrumou para o pé esquerdo, acabou perdendo a passada na jogada ali com a presença do Fausto. Bahia fez 1 a 0. O Fluminense empatou. Bahia fez 2 a 1 com um gol de mão do Fábio Saci. A gente teve um gol de mão do Fabrício Carvalho outro dia. Depois até deu entrevistas, enfim, dizendo que fez o gol, que estava feliz. Acabou suspenso pelas declarações, inclusive, pela Federação Goiana. E aqui um gol de mão, não observado pela arbitragem, que estava classificando o Bahia, inclusive. É uma pena. Os jogadores não deviam evitar isso. Às vezes é mais fácil falar assim, mas os jogadores deveriam evitar, porque nem sempre é possível para o juiz. Ainda mais nesse caso, que foi um lance muito rápido pela direita. E a cabeçada é lá no centro. O juiz está longe porque ele está correndo. Mas, enfim, é um gol de mão. É preciso que a gente acabe com esse posicionamento dos jogadores. Embora, nesse caso, do Saci, né? A impressão que eu tenho é que quando a bola... Ele vai com as mãos, é verdade, mas ele fecha o olho, inclusive. E a bola explode na mão dele e vai para o fundo da rede. E o Fluminense conseguiu empatar e vem aí para tentar a virada. E esse carrinho... A bola recuada pelo Rogério para o goleiro. Um carrinho longo, perigosíssimo. Uma dessa faz o pênalti, né? O Rafael ficou caído lá e o juiz mandou seguir. É, o Luiz tem que se registrar o seguinte. O Suárez estava na jornada. O Suárez foi punido porque o Código Disciplinar Brasileiro prevê, no caso do jogador que faça a confissão no ato irregular que ele tenha cometido, é passível de punição. Se não fizesse a declaração, nada aconteceria. E eu acho que, como você colocou, o problema é que o jogador tem a obrigação de ter consciência profissional de respeito às leis do jogo. No caso do Saci, depois eu falo... Aí pela direita recebendo o Carlos Alberto. Faz o cruzamento, vai subindo o Moré. Acabou sendo atrapalhado o Moré pelo Rafael Bastos, que tentou a cabeçada e desviou sutilmente. É isso que é... O nosso apelo é esse, né? A consciência profissional. É pedir que o jogador não faça esse tipo de... Porque esse é um lance que, inclusive, está previsto na regra, está prevista a punição, porque é um lance que joga realmente o juiz contra todo mundo, né? Exatamente. No caso do gol, especificamente. E no caso do Saci, ele, na minha opinião, ele fez consciente a bola vinha. Tanto que ele aí faz o movimento, quando ele cai, de que estava cabeceando para ludibriar o árbitro e o seu assistente. É realmente um antijogo. Nós estamos vendo aí campeonato europeu, onde há um nível de disciplina muito grande. O jogador realmente respeita o adversário. Sessão do Adriano, lá que se jogou no jogo do Inter. Mas, enfim, eu acho que é um péssimo exemplo para aquele que gosta do futebol. Uma vitória que, por exemplo, poderia desclassificar a equipe do Fluminense, como poderia desclassificar, no caso, lá em Goiás, o Vila Nova, em função do gol. Enfim, tudo isso, né? Você tem que ter o respeito, tem que ser o fair play para se jogar futebol. A gente está vendo, de novo, o carrinho do Rogério, olha, em cima do... ele vai na bola, amigo. Toca a bola primeiro, é limpo esse carrinho? Não, não toca na bola, não, não. Não toca, Red? Não, acho que o jogador do Fluminense se projeta sobre o adversário, que deslizou à sua frente, né? Ele não teve a intenção de atingir o jogador do Fluminense, mas também ele não vai tocar a bola. Ele deslizou, ele escorregou, o jogador do Fluminense que vinha em velocidade e tropeça sobre ele. Nada a marcar, nem o pênalti, nem a falta. São Paulo faz 2x1 com o Aluísio, não fazia um gol, fazia um tempão, Aluísio. 2x1 sobre o Aldax italiano, São Paulo volta a ser primeiro do grupo com o Necaixa em segundo. Só para finalizar essa questão que envolveu o gol de mão, né? Na vida, né? A gente deve viver dentro das leis. Claro. E não fazer nada para burlar as leis, né? E estamos precisando, no nosso país, de bons exemplos. Aí pela direita, o Carlos Alberto. Vem o time do Bahia, 2x2 é o placar do jogo. Como disse, não é um jogo muito movimentado. Um jogo cheio de emoção aqui na Fonte Nova. Valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Junão César faz o levantamento, corte do Avni. Bola fica com o Arouca. Recupera para o Fluminense. Alex Dias foi, também o Davi, pelo comando. Chegou rasgando o Rogério lá atrás. Thiago Silva dá um chutão. 2x2 classifica o Fluminense para a próxima fase. Por enquanto, para enfrentar o Atlético Paranaense, que vai vencendo o Goianiense por 2x0 e conquistando a vaga. Porque perdeu o primeiro jogo por 3x1. Mesma diferença de gols, mas um golzinho feito como visitante. Aí o levantamento do Fausto. Lá no comando para o Moré. Ele e o Rafael. Aí o Moré. Mais atrás fica o Rafael Bastos pedindo. O Moré com a posse de bola. A torcida do Bahia fica impaciente. Ele tocou atrás no Emerson Cris, que foi desarmado pelo Arouca. Alex Dias. Passa o Davi ali pelo centro. Ele não tocou, não. Tentou na ponta direita para o Soares. Um pouquinho adiantado o Soares. É um lance, às vezes, pode parecer difícil, mas... Estava bem na frente do assistente ali, olha. Ficou fácil para ele o trabalho de marcar esse impedimento aí. Esta é a décima quarta participação do Fluminense na Copa do Brasil. Duas vezes vice-campeão o Fluminense em 92. E também em 2005, quando perdeu o título em São Januário para o Paulista de Jundiaí. Em 92, perdeu para o Inter em Porto Alegre. Um pênalti no finzinho. O do Zagreiro Célio Silva batendo pênalti. Aos 43 no segundo tempo. Estava 0x0, o Fluminense estava conquistando. O jogo estava 0x0, o Fluminense tinha vencido no jogo por 2x1. A postura do Fluminense agora é de contra-ataque. Só que as melhores pernas do Fluminense para armar o contra-ataque são as do Arouca. Parece que ele cansou. Ele está um pouco paradão já. O Arouca seria o grande armador do contra-ataque do Fluminense. No estilo que o Fluminense está jogando agora, nesse momento crucial do jogo, metade do segundo tempo. O Arouca que vem de uma virose forte. Teve uma semana complicada. Chegou a ser dúvida para o jogo. O Arouca, ele e o Júnior César. O Gilson marcou falta agora do Soares. Aí o Arouca. É um jovem, é uma revelação do Fluminense. Tem só 20 anos. O Arouca já é titular há um tempo. Está completando 121 jogos com a camisa do Fluminense hoje. Aí o Rogério. Emerson, Cris volta para buscar o jogo. O Arouca na ponta esquerda. E olha a bolinha. Trabalhando de novo. Vai anunciando que é gol na Libertadores da América. O Aldax italiano empata no Morumbi. Dois para o São Paulo, dois para o Aldax. O empate ainda classifica o São Paulo. Mas se o Aldax fizer um golzinho e virar o jogo, o São Paulo perde a classificação. Porque o Necaixa está ganhando o seu jogo. Está indo a 12 pontos. O empate do São Paulo está indo a 11. E nos critérios de desempate no saldo de gols, vai superando o próprio Aldax italiano. Luiz, diga. Vai entrar o camisa número 17 no Bahia. O Danilo Gomes. Para a saída do 11, Fábio Saci. Entra o Danilo Gomes. É atacante, meio ofensivo. O Danilo Gomes teve uma passagem pelo Internacional de Porto Alegre. Teve um jogo lá que ele fez um monte de gols. Aí virou ídolo da noite para o dia. Mas depois não aconteceu, não desabrochou no Internacional. Está entrando aí o Danilo Gomes e saindo o Fábio Saci, que fez o gol de mão. O segundo gol do Bahia no jogo. Arturzinho arrisca tudo agora. Bota mais um jogador de ataque, claro, descansado. No lugar do Fábio Saci, que estava até arriscado de não sair jogando. E essa bola saiu. Dominou mal lá o Alex Dias. E o lateral foi para o time do Bahia. Esse é o Marconi. Danilo Gomes. Passa errado. A bola fica com o Suárez. Alex Dias está passando lá na ponta direita. A bola para ele. Aí o Alex dominou. O goleiro estava adiantado. Ele viu e tentou de esquerda. Que não é nem o pé bom dele, né? Tentou por cobertura e o chute saiu errado. Podia jogar com o Davi, que se aproximou dele. Podia tabelar. Mas jogava muito melhor. Aí a chegada do Júnior César. Suárez recebe o autor do segundo gol do Fluminense. O gol que vai valendo a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Para enfrentar, por enquanto, o Atlético Paranaense. Que vai eliminando o Goianiense. O Atlético Goianiense lá na Arena da Baixada, vencendo por 2 a 0. Rafael. Moré vem na marcação e consegue tocar para o Alex Dias. Faz o levantamento na ponta direita. Se esforra o Soarouca, mas a bola saiu em lateral, favorecendo o time do Bahia. Luiz. Diga. Conversei com o Fábio Saci agora. Ele reconheceu que realmente colocou a mão na bola. Diz que a intenção foi cabecear. Mas que a bola realmente tocou na mão dele, sim. Vai levar um gancho. Se o tribunal tiver o mesmo critério que a Justiça Desportiva de Goiás teve aqui na Bahia, o jogador será sustento. Mas aí, José Roberto Wright, tudo bem, será suspenso, evidente, deve ser, mas acho que não ia depender do cara, porque também o cara vai sair mentindo. Mais um péssimo exemplo. Não, eu fiz o gol de cabeça. Exatamente, mas isso é o que está no código. Eu acho que são situações diferentes. Você confessou porque você confessou, vai ser punido. O que não confessou ficou na dele, como as imagens mostraram. Isso é um incentivo ao cara mentindo. Exatamente, exatamente. Esse é o sentido mais importante, né? E como eu disse, a gente precisa de bons exemplos. O país está precisando demais disso. Aí o Danilo Gomes se mandando pela esquerda. Tocando na ponta para o Avni. Olha o cruzamento. O Thiago Silva tirou. Bola voltou. Danilo Gomes. Escapou um pouco do controle dele. O 2x2 classifica o Fluminense. Bola para o Morel. A bandeirinha mandou seguir. O Morel dominou mal. E a bola foi pela linha de fundo. E nós vamos ver gols da Libertadores. Começando pelo primeiro gol do Aldax italiano. Vamos lá. Morumbi, na tela da Globo para você. 1x0 para o São Paulo. O Aldax italiano, que precisa vencer para se classificar. Chega ao empate nesse instante. E a bola acabou tocando no Ilcinho. O chute do Di Santo. Aí o São Paulo faz com o cruzamento do Souza. 2x1 com o Anuísio. Mas o Aldax chegou ao empate de novo. Ih, rapaz. O Hidiano Evo ali vai fazer o gol. Vamos ver o cruzamento da esquerda. O Hidiano Evo tocou. Mas no início da jogada ele teve um braço lá também. 2x2 está o jogo entre o Aldax. E São Paulo no Morumbi. Como o Necaxa vai vencendo, o São Paulo vai empatando. Vai se classificando como segundo no grupo 2 da Libertadores da América ou São Paulo. Se vencer, será primeiro. Independentemente do resultado do Necaxa. Alex Dias tentou passe... Atrás o... Emerson Crisco tirou a bola. Fica para o Paulo Mussi. Ele está muito impaciente na Fonte Nova. Bom, vem de uma derrota no domingo. O de estar se fica hoje. É evidente que causa impaciência. Aí o Danilo Gomes. Tocando na direita. Rafael Bastos. Levantamento. Vai subindo o Luiz Alberto. Está marcado o impedimento lá do Moré. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú Cardi. Muito mais para a sua vida. Rafael foi pela direita. Cruzou. E o Soares, de pé direito, chegou finalizando e fazendo o gol da classificação, por enquanto, do Fluminense. Comemorando muito aí o Soares. O jogo está 2x2. O Fluminense está passando para as quartas de final da Copa do Brasil 2007. Aí vem o Bahia com o Avni. Danilo Rios. Tentou para o Avni. Antecipação foi boa. Thiago Silva. Aí toca no Davi. De primeira na ponta direita. Alex Dias. Tentou o passe mais à frente para o Soares. Foi para dividir do Soares. O Marconi chegou com ele. O Bandeirinha está marcando falta do Marconi sobre o Soares. O Soares fica caído. Leva a mão ao tornozelo esquerdo. E a falta está marcada do Marconi. Aliás, o Soares, na minha opinião, está conquistando a posição. Ele foi um dos responsáveis também pela melhoria da movimentação do ataque do Fluminense. Recebeu essa falta aí o Soares. E o Fluminense vai para a cobrança. Aí o Alício Pena Júnior fez ponderações ali para os jogadores do Bahia que estão preocupados com o cornômetro. Afinal de contas, o empate vai classificando o Fluminense. Luiz Alberto vai lá para a grande área. Cícero que cabeceia muito bem, também está lá na marca do pênalti. Veja o levantamento. Luiz Alberto. Toque de cabeça. Agora vai ficando lá na direita com o Danilo Gomes. Aí sai jogando para o time do Bahia. O 2x2 classifica o Fluminense. O Bahia vai com tudo para o ataque. Levantamento muito mal feito. A bola vai ficando lá atrás com o Fabinho. Posicionado ali como se fosse um terceiro zagueiro Fabinho entre os dois zagueiros do Fluminense. Na verdade, ele ficou ali porque o Luiz Alberto foi para o ataque na jogada de bola parada. É a função dele. Aí o Thiago recuando para o Fernando Henrique. 32 minutos do segundo tempo. O Botafogo se classificou ao empatar em 3x3 com o Coritiba no Maracanã. A enfrentar o Atlético Mineiro na próxima fase de quartas de final desta Copa do Brasil. Falta sobre o Cícero. O Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, nenhum outro presente pega tão bem. Luiz. Diga. Saiu no Fluminense camisa 10. Davi. Entrou 15. Romeu. Saiu meia. Entra um volante. Vai fechar o time. Ou é o Tropo. Ou o Renato Gaúcho, que está falando com ele pelo rádio. Que já é o Renato, né, o Sérgio Noronha. É evidente. O Renato não veio aqui a passeio, né? Embora Salvador seja uma belíssima cidade. Alício Pena Júnior agora faz ponderações ali para o Eutrópio. Contém-se Eutrópio, diz ali o Alício Pena Júnior para o técnico interino do Fluminense. O técnico reclamou que a bola não saiu e o assistente, no caso, o Marco Eustáquio Santiago, sinalizou que a bola tinha transposto a linha totalmente. O Fluminense vai sustentando aí uma série de 12 jogos, ou 17 anos, sem perder para o Bahia. Com esse empate aqui, um empate literalmente com um jeitão de vitória, né? Porque está valendo a classificação. Aí a chegada do Luiz Alberto. Primeiro jogo foi 1x1 no Maracanã. 2x2, Fluminense como visitante. Dois gols marcados como visitante. Está valendo esse critério para a classificação do Fluminense. Aí o Thiago Silva orientando os companheiros, o Luiz Alberto também. E a bola mais atrás com o Marconi. Corte do Júnior César. A bola vai saindo lateral, favorecendo o Bahia. Aí o Rogério cobrando para o Marconi. Cícero acompanha ali um pouco a distância, ele trabalha na direita para o Carlos Alberto. Danilo Rios recebe na ponta direita. Mais atrás no Carlos Alberto. Esse é o Marconi. Tentou para o Avni, errou o passe. Alex Dias cortou. Aí a bola fica com o Fabinho. Buscando o Soares. Ajeita para o Arouca. Alex Dias foi para o centro do ataque. O passe foi para ele. O Alex Dias está se recuperando também de uma gripe, uma forte gripe, né? E já não é mais aquele menino de 3, 4 anos atrás, o Alex Dias. Fisicamente está claro que ele não está no mesmo nível dos outros jogadores do Fluminense. E aí o Rafael Bastos levantando para o Moré. Tiago Silva com ele. O Moré desabou na área tossida do Bahia. Ficou reclamando de pênalti. Também vai reclamar mesmo. Está fazendo a parte dela. Passamos de 35 minutos, 2 a 2. É o placar do jogo. Carlos Alberto. E a bola vai saindo pela linha de fundo. Tiago Silva com o Moré. Moré achou que estava fazendo... Estava encostado no ponto de onda. Ali o jogador está, se vira, põe o braço. Mas a posição é que o Moré jogou o corpo contra o zagueiro do Fluminense, que não tinha como sair fora. Se o zagueiro que tivesse saído fora, ele ia cair durinho no campo. Globo, a gente se vê por aqui. Brama. Quarta-feira. Agora é Zeca Veira. Agora é Zeca Veira. Vai sair jogando aí o time do Bahia com o Paulo Mussi. Próximo sábado, 10 da manhã. Decisão da Superliga Masculina de Vôlei. Quarto jogo da série decisiva. Minas e Florianópolis ao vivo de Betim na Grande Belo Horizonte para você. Se o Minas vencer, será campeão. Se o Florianópolis vencer, provoca o quinto e aí o último e decisivo jogo. A 2 a 1 a série para o Minas. Domingo nós teremos o desafio Pan-Americano de Remo dentro do esporte espetacular. Começa às 9h30. Direto da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Primeiro palco do Remo nos Jogos Pan-Americanos. Daqui a 79 dias o Pan do Brasil. E aí vem o Danilo Gomes. Levou, arrumou no centro lá para o Moreh. A bola desviou, ficou, voltou para ele. Pegou de primeira. Isolou o Danilo Gomes. Vamos ver o gol do Galo Mineiro. É o Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense. Tem o Galo Mineiro, já vimos. O Atlético Paranaense e o Atlético Anê jogando. O Eutrope está conversando aí com o Camisa 16, o Thiago Neves. A gente vai ver o gol. Vamos lá. Falta. A bola cobrada pelo Jean Carlos. Bate no Pedro Oldoni. Gol de quem ali, José Roberto Wright? Pedro Oldoni é companheiro do Jean Carlos. É, é o Pedro Oldoni. A jogada é legal nesse sentido. O último que tocou. A bola foi para o gol. Entrou em função do desvio do seu companheiro. Se fosse adversário ali, aí era gol contra. Gol contra? Se fosse adversário ali, se não fosse companheiro, ainda bem, né? Olha o Avni ali tentando drible. Ficou no chão. E o Alício Pena Júnior apita a falta e vai mostrar cartão para o Rafael. Vai ser expulso. Já tem cartão amarelo. Com duas fotos seguidas iguais do Rafael. Na outra, até o Noronha lembrou. Ele já tem amarelo. Fez de novo, igualzinho. Na outra, o Juiz Nuno deu agora. Mostrou por ele. Ele jogou o corpo sobre o adversário. Ele vai e joga contra o adversário. Impede. O jogador tem a possibilidade de chegar mais próximo ali dentro de fundo. Uma jogada mais perigosa. Agora, caiu no chão. Se contorceu. Quando o árbitro mostrou o cartão vermelho, ele levantou Lépido e Fagueiro. Mas a expulsão foi correta. Que é também uma outra bobagem, né? O brasileiro vai entender ainda que não precisa. O Juiz já marcou a falta. Não importa a gravidade da contusão, se é que ela houve. Certo? Não é, Heidt? O cara marcou foi falta. Não adianta. Essa cultura da falta no Brasil. Hoje, vi o jogo do Milan e o Manchester. Que jogo limpo, bonito, sem falta. Hoje não, perdão. Ontem. Jogo jogado limpamente. Vamos para a cobrança da falta. Danilo Rios fica próximo da bola para bater de esquerda. Do Carlos Alberto para bater de pé direito. Vai lá o Carlos Alberto para fazer a cobrança. O Danilo Rios é canhoto. O Carlos Alberto é destro. E aí você vê o camisa 14. Carlinhos entrando no time do Fluminense. Depois da expulsão, sai o Alex Dias. Cansadão para a entrada do Carlinhos. Que é da posição. É lateral direito. Aí recompor a linha de defesa o Renato Gaúcho. Carlos Alberto na cobrança da falta para o Bahia. Pé direito. Tocou na barreira. A bola ficou com o Avni. É canhoto. Levou para o pé esquerdo. Bateu muito mal. A bola foi para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. A maior variedade. E o melhor atendimento. entrou o Carlinhos número 14 no Fluminense no lugar do Alex Dias. Que está realmente fisicamente muito abaixo do time. Acabou sendo ele o sacrificado. E agora o Alisson Penagino vai ver o que está acontecendo. Lá com o Soares que está sentindo um problema no rosto, na boca ali o Soares. O Soares está pedindo para ele ser atendido fora de campo. Se o médico não entrar, ele levantar-se, tudo bem. Agora no momento em que ele já levantou, ele não precisa sair. Porque só é obrigado do jogador sair de campo. Foi uma bolada. Tudo bem. Mas não importa. O médico não entrou em campo. Não, só estou apresentando que não foi uma agressão, foi uma bolada. Exatamente. E o Soares, se não estou enganado, ele está sangrando ali o nariz, olha. É isso mesmo. Ele mesmo botou as mãos ali no nariz. E havendo sangramento, a regra determina que o jogador saia de campo, seja medicado e nem a sua camisa pode ter resquício do sangue. 40 minutos do segundo tempo. Um jogo de 4 gols na Fonte Nova. Que por enquanto vai levando o Fluminense para a próxima fase. Para enfrentar o Atlético Paranaense, por enquanto. Está 2 a 0 para o Furacão. Está vencendo o Atlético Goianiense. E o Danilo Rios caiu. Quando o Alisson falou, marca, o Danilo Rios falou, nossa, eu preciso de tempo, vou levantar rapidinho. O Bahia precisa ganhar o jogo, acordou aí. E o jogo segue, o Fluminense recupera a posse de bola. Aí o Suárez faz o passe para o Aroca na ponta direita. Ele e o Rogério. Aroca tentou um toque, o Rogério resvala. A bola vai saindo, é lateral, favorecendo o Fluminense. O Aroca ficou sentindo um problema ali. Pelo jeito, Câimbras. Desde o início eu estava falando, né? Já tinha... Esgotou o primeiro tempo inteiro, porque ele correu, não aguentou. O segundo tempo não está aguentando. Ele desapareceu do jogo. Foi a figura mais importante do primeiro tempo para o Fluminense. E agora, nesse segundo tempo, desapareceu. Por quê? Porque cansou. Teve febre vários dias seguidos. E a bola vai saindo. E o Fluminense arruma o escanteio lá com o Suárez. Brigou com dois adversários e arrumou o escanteio. O Suárez que teve ali um princípio, digamos, de sangramento ali no nariz. Ele usa aparelho também nos dentes. Tive a impressão que podia ser também na boca, né? Porque aí bateu, está sangrando, né? E o Fluminense tem o escanteio lá pela direita. Se eu não perder as contas, é o quinto escanteio para o Fluminense no jogo. O Bahia teve três. Aí o Fabinho. Em cima dele o Danilo Gomes. O Alisson Penagir vai marcar a falta. O Alisson ficou olhando para o assistente agora. Esperando o assistente marcar o assistente. Ele falou, ah, é comigo? Aí fez o gesto rapidinho com a bandeira, marcando a falta nesse lance aí. Foi, né, Wright? Foi, falta. E novamente agora. Seguida, né? Duas seguidas pelo mesmo jogador. E de novo, lances parecidos. E expulso o Danilo Rios. Ele entendeu que como ele não mostra o cartão amarelo para caracterizar que havia uma jogada de advertência. Ele, olha lá, vamos acompanhar. É, ele vai por trás, ele dá um carrinho, dá uma tesoura. Vamos acompanhar lá. Isso é o que está determinado desde julho do ano passado para ser punido com rigor. E o Alisson, muito bem, puniu com rigor e expulsou o jogador. Aí a falta cobrada. Recebe na ponta direita o Fabinho. Expulso, portanto, o Danilo Rios. Cada time... Está impedido o Fabinho agora, segundo o assistente. E o Bahia tem muita pressa, 42 minutos e meio. Ou o Fluminense ou o Bahia. Por enquanto, o Fluminense. E o adversário já saiu. É o Atlético Paranaense. De novo, o Atlético Paranaense consegue desfazer a vantagem alheia. Perdeu por 3 a 1 o primeiro jogo. E vence por 2 a 0 na arena. Está classificado para as quartas de final. Vai enfrentar, por enquanto, o Fluminense. Aí na esquerda vai recebendo o Rafael Bastos. Tocando para o Avni. Tentou levar pela diagonal, acabou desarmado. Foi muito bem na jogada, o Romeu ganhou essa bola. Sai jogando para o time do Fluminense. Suárez está pelo centro. Na direita o Carlinhos já recebe. Suárez continua lá no centro do ataque. Aí o Carlinhos dominando. O Romeu ficou mais atrás. Carlinhos tenta trazer agora pela diagonal. Foi atropelado, é falta sobre ele. Vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede. Participam das nossas transmissões. Mandando suas mensagens, fazendo suas perguntas. O Wright, o jogador pode comemorar o gol tirando um objeto do calção? O Jorge Mauro do Rio de Janeiro pergunta. Porque o Fábio Saci, além de ter feito o gol com a mão, tirou a toquinha do Saci. Ele carrega com ele o tempo todo. Ele sempre comemora assim. Imitando um Saci. Pode, Wright? O nosso parceiro é o seguinte. A regra não permite que o jogador suba no alambrado, cartão amarelo, tire a camisa, cartão amarelo. Se o somatório dessas duas situações, na comemoração do gol, é o cartão vermelho. No caso de tirar qualquer objeto para que não seja nada agressivo, não está previsto. Então, pode. Tanto que o Saci tem feito isso constantemente, né? É a sua marca restante. Como o Tevez fazia lá com a chupeta. Com a chupeta, exatamente. Com a filhinha e tal, enfim. É. E o Fluminense pela direita. Bola com o Carlinhos. Cícero na área. Tentou o cruzamento. A bola vai saindo diretamente pela linha de fundo. Então, além da toquinha tirar um cachimo, também pode, né? É, não tendo. Isso aí, o cachimo já é um objeto que pode contundir, né? Qualquer... Olha o Bahia se mandando ali com o Avni. Foi empurrado por trás. É falta sobre ele. O Alisson está marcando. O Guaroca está dizendo que não, mas o Thiago Silva estava na jogada. E a falta marcada favorecendo o time do Bahia aos 44 minutos. Encerrado também. Atlético Mineiro 1 a vai e 0. O Atlético Mineiro é o adversário do Botafogo na próxima fase, nas quartas de final da Copa do Brasil. 4 minutos, Luiz. Portanto, vamos a 49. Analdanilo Gomes e o Carlos Alberto posicionados para a cobrança da falta. Aí a preocupação do Fernando Henrique é a pressão do Bahia no finzinho do jogo. Danilo Gomes e o... Camisa 13, Carlos Alberto. Os dois estão posicionados para a cobrança da falta. O Bahia vai com tudo nesse finzinho. Aí o Danilo levantando para o Moré. Subiu para atirar o Romeu, rasgando lá da grande área. E na sequência, atingiu o Soares. E ficou no chão o Soares ali e o juiz marcou a falta. Libertadores também encerrado. Olha só, a entrada foi forte em cima do Soares. Um lance de cartão, inclusive, e vai sair, né? Já saiu o cartão, foi mostrado. A entrada foi dura. Vamos acompanhar mais ou menos. Ele chega atrasado. Aí ele deixa a perna e esse joelho dobrado machuca. Rafael Bastos, portanto, punido com o cartão amarelo. Em São Paulo, está encerrado pela Libertadores. Aí é o momento que puniu o jogador com o cartão amarelo. Dois para o São Paulo, dois para o Aldax italiano. O São Paulo continua na sua fase complicada, sem vitórias. Mas o empate está classificado como segundo do grupo. Há uma mudada aí nos emparelhamentos da próxima fase. Todo mundo contando com o São Paulo como o primeiro. Mas o Necaixa é o primeiro desse grupo com a vitória por 2x0 sobre o Aliança Lima. Comprontos definidos na próxima fase da Copa do Brasil. Botafogo e Atlético Mineiro já definidos as vitórias, as classificações dos dois times. Os dois estão na próxima fase de quartas de final da Copa do Brasil. Diga. Nós falamos no público. Saliu agora aqui na Fonte Nova 47.074 torcedores. Realmente um grande público na Fonte Nova. Mais uma vez. Domingo 62 mil pessoas aqui, 62 mil pagantes. Arredondando, né? 51.800 nos quebrados. E hoje mais de 47 mil pessoas. 47.074 aqui na Fonte Nova. Grande público na Fonte Nova. Mais de 100 mil em quatro dias. E o lateral para o Fluminense na ponta esquerda. 47. Vamos a 49. O Alistos fez um gesto ali. Ele fez na direção do Soares e do quarto óbito. Ele pode estar pedindo mais um minuto, né? Porque ele parou o jogo para o atendimento. Então ele pode pedir mais um, até mais dois. Não sei, enfim. Um minuto. Com certeza ele autorizou fazendo a finalização com o dedo indicador para cima. Já tínhamos quatro. Vamos ter mais um minuto. Vamos a 50, portanto. Está aí o Cícero. Montou o cruzamento. A bola foi diretamente para fora. Vai lá o Paulo Luz com pressa para fazer a cobrança do tiro de meta. O Fluminense vai se classificando para enfrentar o Atlético Paranaense. Aí o Romeu. Roubada de bola para o Fluminense. Se protegeu, dominou. O time do Bahia briga muito. A bola espirrada fica com o Arouca. Fluminense que não foi bem no campeonato estadual. Contratou o Renato Gaúcho, que está aqui na Fonte Nova. Vai segurando a classificação neste empate em 2x2. E sempre atrás do placar. Aí o Arouca. A marcação do Ávili. O Arouca dominou. Dominou. A bola saiu. É tiro de meta favorecendo o Bahia. O Brasiliense está classificado para as quartas de final. Para enfrentar o Ipatinga ou o Esporte. 1x1 na boca do Jacaré em Itaguatinga. Venceu por 1x0 no Mineirão. E o Brasiliense segue sendo o único time de Série A do futebol brasileiro. Série A nos estaduais. Invicto na temporada. Tirando o Cruzeiro. Quer dizer, a primeira grande surpresa. Ou a segunda, né? O Gama tirou o Vasco. E na ilha do retiro, o adversário do Brasiliense. Esporte ou Ipatinga. 1x1. Decisão está indo para os pênaltis. Houve 1x1 também no primeiro jogo. E aí o Rogério. Aqui o Fluminense vai ficando com a vaga com o empate em 2x2. O Bahia vem com tudo. Tem mais 1 minuto e 20 para buscar o gol da classificação. E o Fluminense para segurar o empate que lhe vale a vaga nas quartas de final. Aí o Paulo Mussi. Está pedindo para o time dar todo para a grande área. Não teve coragem para o chutão não. Preferiu avançar tocando a bola para o Rogério. Aí o Moré. Veja a marcação do time do Fluminense. Apertou o Romeu. Apertou o Fabinho. Bora tocar e dá na ponta esquerda. O Avni domina. Tenta fazer o cruzamento. A bola bateu no Carlinhos. Sai jogando o Fluminense. É contra-ataque. O Suárez está impedido. Inteligentemente. Ele não tocou para o Suárez. Buscou a jogada do Carlinhos para ele mesmo. O Suárez estava adiantado. Ele jogou lá na frente para ele mesmo. Aí correu, correu. Não alcançou. E teve que fazer a falta o Carlinhos. E o Juiz marcou a falta que favorece o time do Bahia. 49 e 20. São os últimos segundos. O Fluminense vai conquistando a classificação para a próxima fase. Para enfrentar o Atlético Paranaense. Aí o Thiago Silva tirou. Fabinho chega rasgando. Joga essa bola na ponta esquerda. Mas o Juiz marcou. Falta. Sobe o Fabinho. E está encerrado na Ilha do Retiro. Tempo normal, hein? Esporte e Patinga. Um a um. Decisão nos pênaltis. Vamos conhecer o adversário do Brasiliense. O Alício Pena Júnior pede a bola para o Fernando Henrique. Cumprimento o goleiro do Fluminense. E apita. Fim de papo na Fonte Nova. O Fluminense está classificado para as quartas de final. da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Atlético Paranaense. O empate em 2 a 2 na Fonte Nova. Portanto, Fluminense classificado. Fim de papo na Fonte Nova. 2 para o Bahia. 2 para o Fluminense. Ouvindo aqui o Fábio Saci. Saci, o time não conseguiu a classificação. Você fez o gol. Foi com a mão. Você teve a intenção. Foi de cabeça. Não, não. Não tive a intenção de pôr a mão na bola. Mas a bola, com certeza, sim, resvalou no meu braço. Mas não vale mais de nada isso aí. Eu queria era a classificação e não veio. Sarai, então. Vou ouvir aqui o Thiago Silva. Thiago, vocês estavam na bronca, digamos assim, com o Saci? Vocês chegaram a imitar o Saci aqui? Olha, no jogo do Maracanã, foi complicado o que ele fez. Eu acho que essa camisa aqui tem que ter respeito. E ele não respeitou a gente. E viemos aqui mostrando que temos capacidade de ser campeão. E vamos brigar. Atlético do Paraná agora. Dá uma analisada para mim. Olha, é grande equipe, né? Ainda mais dentro do seu caldeirão lá. A gente sabe que é muito difícil. Mas não é impossível. Para um time que quer ser campeão, tem que jogar em qualquer lugar. Obrigado, Luiz Roberto. E já já nós voltamos com outras atrações na sequência do futebol 2007, quando você vê o primeiro gol do Fluminense aí do Cícero. Globo, a gente se vê por aqui.